A razão e conhecimento. Em sua crítica à razão, mostra-nos que ela não pode universalizar um preceito senão com a condição de destacá-lo da totalidade histórica e concreta, a qual pertence. Reprova Hegel a ciência moderna por ter considerado as forças materiais como de ordem puramente quantitativa, retirando assim da natureza seu caráter também irracional, o que a levou a olhar obstinadamente para as categorias, para as leis, separadas da inesgotável atividade da vida, em contrário ao sentido grego do eros criador, da misteriosa simpatia, que une a alma ao universo. E na enciclopédia diz, sob a ação do pensamento, a riqueza da natureza de formas infinitamente variadas se empobrece, suas primaveras se estiolam, seus brinquedos de cores empalidecem, o rumor da vida da natureza se cala no silêncio do pensamento, sua cálida, plenitude, que se desenvolve em mil milagres graciosos, se desce que em formas sem vida e em generalidades amorfas, que se assemelham a uma friaragem do norte. E mais adiante, o conteúdo está pulverizado, espedaçado, isolado, privado da conexão intrínseca e, por isso, finito. Tomemos, por exemplo, uma flor, a razão aponta suas qualidades particulares, a química as decompõe e as analisa. Nós distinguimos assim, cor, forma das folhas, ácido cítrico, azeite etérico, carbono, hidrogênio, etc. Nós dizemos, a flor se compõe de todas essas partes. A química chama isso em xeris naturai. Ela zomba de si mesma e sabe como ela tem as partes em suas mãos. Infelizmente lhe falta o laço espiritual, como diz Goethe. O espírito não pode deter-se nessa maneira de ver a reflexão conceitual. A análise do conhecimento decompõe, por assimilação a esquemas abstratos, mas o fato, como tensão, é um todo qualitativamente diferente, embora se componha, quantitativamente, das partes que o estruturam, como nos mostra a concepção tensional, que expomos na teoria geral das tensões. Quando a química diz que conhece um corpo porque é composto de carbono, de oxigênio, etc., ela oferece um conhecimento analítico, porque vai do individual ao universal. O conhecimento sintético, em oposição, parte do universal ao individual, como se observa nas ciências do gênero histórico, onde o indivíduo é inteligível apenas em sua relação a uma totalidade que o antecede. Essas duas formas de conhecimento passam uma a outra. Os conhecimentos que decompõem o objeto, como o analítico, só alcançam a existência por um processo de abstração e de separação recíprocas, e a parte é pensável por diferenciação das outras partes. Mais precisa o espírito ter presente a totalidade ideal da coisa para determinar os aspectos respectivos que permitem a separação dos mesmos, uns dos outros. Ora, a coisa conhecida é outra que ela mesma, universal, e ao mesmo tempo ela mesma, e temos aí a passagem do conhecimento analítico para o conhecimento sintético. É na definição que Hegel vai encontrar a passagem da coisa em outra, pois ela passa de sua existência imediata para adquirir um valor universal. Pelo conhecimento, o sujeito afirma um conteúdo de consciência dado, que, no entanto, é outro para ele, mas ao qual concede agora um valor objetivo e universal, mas esse outro é colocado como idêntico ao sujeito, ato pelo qual se dá uma transcendência da alteridade. Pelo conhecimento, o sujeito sai de si mesmo para um existente que ele reconhece como diferente dele, mas esse movimento de saída é identicamente entrada em si, pois o conhecimento é um ultrapassamento, mas ultrapassamento para o eu, devido à elevação da coisa ao universal. Idealismo para Hegel. Hegel sempre se opusar o idealismo subjetivo, o mau idealismo, reclamando para si um idealismo concreto. Por isso é Hegel um real idealista. Ouçamos suas palavras. A proposição de que o finito é ideal constitui a base do que se chama idealismo. O idealismo filosófico consiste unicamente na recusa de reconhecer no finito um existente verdadeiro. Toda filosofia é essencialmente idealismo, ou o tem pelo menos como princípio, e a questão é simplesmente saber até onde ela vai, na aplicação, no desenvolvimento desse princípio. A filosofia tem aqui um ponto em comum com a religião, pois esta se recusa também a reconhecer na finitude um ser verdadeiro, como alguma coisa de último, de absoluto, ou de não colocado, de incriado, de eterno. Consequentemente, a oposição de filosofia idealista e filosofia realista é sem significação. Uma filosofia que atribuísse à existência finita, como tal, ser verdadeiro, último, absoluto, não mereceria o nome de filosofia. Contudo, é preciso também conceber o ser por sim geral, como idealidade, enquanto a existência foi designada precisamente pelo nome de realidade, realidade. Em geral, consideram-se a idealidade, e a realidade como duas determinações colocadas com igual independência uma em face da outra, e disse, segundo esta maneira de concebê-la, que além da realidade, há também uma idealidade. Contudo, a idealidade não é alguma coisa que existia fora e ao lado da realidade, mas a noção de idealidade consiste expressamente nisto, que ela é a verdade da realidade. O que quer dizer que a realidade se produz a si mesma como idealidade ao colocar que ela é? Em si, não se deve, pois, imaginar que se tomou a idealidade o que lhe pertence, quando se concorda simplesmente que há, fora da realidade, uma idealidade também. Uma tal idealidade, que estaria ao lado ou até se manteria constantemente acima da realidade, não seria mais, na verdade, que uma palavra vazia. A idealidade só tem um conteúdo quando é conteúdo de alguma coisa, e essa alguma coisa, etwas, não é um aqui ou um ali indeterminado, mas a existência determinada como realidade, existência que, considerado em si infinito em seus limites, não tem base de verdade. Hegel, na enciclopédia, busca igualar o conhecimento à totalidade do real, e procura integrar a natureza na totalidade do real. A unidade da relação sujeito mais objeto, ideal mais real, definito mais infinito, de alma mais corpo, é a ideia, que expressa o devir do que já deveio. A ideia é o conceito adequado, o verdadeiro objetivo, ou o verdadeiro enquanto tal. Se alguma coisa tem verdade, tem somente nela, ideia, ou qualquer coisa tem a verdade, somente na proporção que é ideia, todo o real só existe na proporção que tem em si a ideia, e que a exprime. A ideia é a unidade do conceito e da realidade, é ela uma atividade que se determina a si mesma, mas permanece interior a si mesmo em sua determinação. A ideia não é abstrata em Hegel, como pensam tantos, ao contrário, é concreta. Respondendo às críticas que lhe fizeram, ele o fez com estas palavras. Um preconceito corrente é que a filosofia não se ocupa senão de abstrações, puras universalidades, e que a intuição, nossa consciência empírica, o sentimento de nós mesmos, o sentimento da vida, eis aqui, ao contrário, o concreto. Na verdade, a filosofia é do domínio do pensamento, ela se ocupa de generalidades, seu objeto é abstrato, mas somente segundo a forma, nela mesma, a ideia é essencialmente concreta, ela é a unidade de determinações diferentes. É nisso que se distingue o conhecimento racional do simples conhecimento próprio ao entendimento. É preciso filosofar para mostrar contra o entendimento, que o verdadeiro, a ideia, não consiste em esvaziar as generalidades, mas sim num universal que é, em si mesmo, o particular, o determinado. A filosofia é totalmente inimiga do abstrato, e leva ao concreto, de Verdenk tendendend abstrakt. É um grave erro tomar a palavra alemã, ideia no sentido comum da palavra ideia, correspondente mais ao alemão, vorstellum. A palavra ideia não se deve julgar como equivalente ao termo platônico, como geralmente é também este interpretado, como lei eterna das coisas, conforme a qual é construído o mundo fenomenal. Em Kant, a ideia transcendental é produto de uma atividade subjetiva da razão. Também em Hegel é produto de uma atividade subjetiva. Mas há uma diferença que convém salientar. Pensar uma coisa em sua ideia é pensá-la como uma liberdade que dá a si mesmo um conteúdo determinado. O que separa a ideia de um conceito? Begriff. Consiste em ser o conceito referente de alguma coisa, mas por sua vez distinto desta. Enquanto na ideia essa distinção é abolida, pois ela é a unidade do conceito e da realidade, como já vimos. É fácil agora compreender o que é a ideia absoluta. Está o conjunto do real, concebido como o produto de uma espontaneidade, não individual, mas imanente a todos os seres, apreendida agora em sua unidade. Desta forma, o finito tem um valor infinito, e o finito é interior ao infinito, e é aí que aprendemos os seres em sua verdade. Artigo 2. O papel da lógica. Em Hegel, no ato de pensar, podemos, segundo o pandeiro, distinguir cinco elementos essenciais. 1. O sujeito que pensa. 2. O pensamento pensante, que pensa. 3. O pensamento pensado. 4. A expressão verbal do pensamento. 5. O objeto a que se refere o pensamento. Os dois últimos podem merecer os seguintes comentários. O 4. Graus não faz parte da essência do conhecimento, e o 5. Graus já está contido no terceiro. Em face desta classificação, surge naturalmente a pergunta, qual desses elementos, e quantos constituem o objeto propriamente da lógica? Deve conceber-se a lógica como uma ciência real ou meramente ideal, ou conjuntamente? Se considerarmos, como faz vir a Zoro? 3 modos do pensamento. 1. O pensamento pensante no individual. E se dermos a ênfase a este, cairemos no psicologismo de Stuart Mill, Spencer, Lieb, etc. 2. Se for o pensamento no universal, eu transcendental, de Fitt ou de Kant, que independe do individual, mas sim se refere à consciência de caráter geral à percepção transcendental kantiana. Caímos na lógica transcendental, gnosiológica de Kant, na metafísico-gnosiológica de Fitt, e que vir a Zoro também considera de Hegel, com o que não concordamos. Ou nas manifestações mais modernas dos neokantianos, como Corren, Nator, etc. E nos não hegelianos, e aqui concordamos, de Gentili, e até de Croce. 3. O pensamento pensado no universal. E se tal for, temos então a lógica abstracionista de Aristóteles, a de Leibniz, Lhotse, Boussano, Herbert, etc., incluindo ainda a logística, pandeiro, e até a lógica pura de Rousseau. Caracteriza a lógica de Hegel considerar concricionados os dois segundos aspectos. Oportunamente veremos que há necessidade de concricionar os três aspectos, se queremos ter uma visão clara e conveniente da lógica. O que, no entanto, neste livro, ainda não nos será possível esclarecer. Hegelianamente, poderíamos distinguir dois modos essenciais de logicidade. 1. O Logos Objetivo, pressuposto como existente em si e por si, contraposto e independente do sujeito que pensa. 2. O Logos Subjetivo, que é o próprio conhecer em ato. Não pode o pensamento transcender além do âmbito de sua própria atividade, e Hegel repele uma essência universal em si. É o Logos Abstrato que projeta no transcendente o que é emanente à sua própria atividade, incluso imediatamente na realidade da consciência, como o Logos Concreto. O Logos Objetivo torna-se presente na consciência pelo ato de intelecção. Na metafísica racionalista, pressupõe-se que as leis do pensar são as mesmas que as leis do ser, identificando-se o espírito subjetivo com o objetivo. A dialética Hegeliana é a do Logos Concreto, que inclui as duas posições, a da metafísica racionalista e a lógica abstratista. Dessa forma, inclui o Logos Abstrato, mas supera-o por incluir o processo objetivo do Logos Abstrato, que os compreende no conhecimento. Não pode e não quer a dialética Hegeliana estudar o seu oposto, e afirma a unidade substancial, como considera este o único caminho para alcançar a integridade do conteúdo lógico. E nessa relação que reside a verdade, é nessa síntese que a iremos colocar. Esta é a oposição do idealismo imanente de Hegel, em oposição ao idealismo transcendente de tantos de seus discípulos, como Gentil e outros. Vejamos as objeções que se apresentam à posição Hegeliana. Elas partem de realistas e subjetivistas, em suma, de todos os quadrantes do pensamento. Separa-se Hegel das posições abstratas por não aceitar a subordinação do sujeito ao objeto, como fazem os realistas, nem a do objeto ao sujeito, como fazem os subjetivistas, mas por coordenar ambos no ato concreto do conhecer. Entretanto, como não fazemos captação da realidade objetiva por incorporação da mesma em nós, apenas a imago, a intimização por imagens, e por pensamentos, medidas, esquemas, formas, etc. A realidade objetiva é transformada em nós, onde é assimilada, segundo nossos esquemas acomodados, embora sem negar sua ação no enriquecimento destes e na sua multiplicação, mas é necessário considerar-se que a atividade da consciência, no conhecimento, não tem um papel tão deformante da realidade como se costuma fazer crer. A plasticidade que oferece a adaptação psicológica, por meio dos esquemas que possuímos, tema que estudamos na analogia geral, permite uma ótima acomodação às formas da realidade. Nosso intelecto, abstrato por excelência, numa atenção à utilidade vital, constrói intencionalmente esquemas, autônomos dos fatos, separando-os mentalmente da realidade, e incluindo-os em ordens, em âmbitos delimitados. Se o intelecto não falseia totalmente a realidade, no entanto não se pode daí concluir que se possa explorar todo o campo filosófico, manejando apenas os conceitos e as intelecções. Foi o que fez o materialismo, que reduziu toda a realidade à matéria, dando-lhe atributos metafísicos, os de unidade, de absolutidade, etc. Os transcendentalistas combatem o imanentismo de Hegel que repete, embora inversamente, o excesso do materialismo, quando reduz o conhecimento às formas absolutas do conhecer, originadas no intelecto e que, no entanto, passam a ter uma validez universal. Tal é improcedente, e uma análise da obra geliana logo nos revelaria claramente não ser este o pensamento de Hegel. Ele não considerava as leis, que regem o pensamento, heterogêneas das que regem o existir, e, portanto, admitia pudesse o mundo exterior ser penetrado em sua essência pelo pensamento, como o ato de pensar. Não separava sujeito de objeto, pois incluía, ambos, no ato concreto de conhecer. Ademais, a lógica não era uma ciência puramente formal. O intelecto humano capta pensamentos e os verifica concretamente. A ciência mostra-nos que os pensamentos, captados pelo ato de pensar, podem ser diferentes da realidade, mas esta se recompõe através de experiências e erros. Ora, a lógica não trabalha com a realidade para dominá-la tecnicamente, para utilizá-la economicamente, mas para captar o nexo dos pensamentos que estão tanto nas coisas como no homem. Este não é separável da existência, e o seu conhecer é concreto com a existência. O papel da lógica geliana é buscar essa realidade onde estão ambos os elementos do conhecimento, o ser que conhece, e o conhecido. Hegel reconhece ante a autoconsciência individual, deste ou daquele indivíduo, a autoconsciência universal subjetiva. A razão é o espírito universal objetivo. A consciência universal subjetiva não é uma universalidade subjetiva, mas uma universalidade e objetividade absolutas, a que põe já ante-se toda a objetividade. Kant considerava como subjacente às diversas consciências individuais à consciência geral, o que permitiria e fundamentaria a ciência. Essa consciência universal subjetiva de Hegel não é um ser psicológico, tempo espacial, como um corpo, etc. É que não devemos esquecer que o indivíduo é, para Hegel, a universalidade concrecionada. E cada ser consciente concreciona e atualiza, portanto, a universalidade humana. Se cada consciência valece apenas para si, como haveria possibilidade da ciência? Como poderia dar-se um entendimento entre os homens? Consequentemente há entre eles uma universalidade subjetiva, que está em todos e em cada um, e que permite a mútua assimilação dos pensamentos expressados. Além disso, nunca se deve esquecer que a individuação do ser humano, como pessoa, que se distingue, é posterior na formação desse mesmo ser que conserva. Guarda e não desmente nunca seu grande lastro universal humano, a universalidade humana, que nele se atualiza, individualizando-se. Há uma identificação humana nessa consciência subjacente, apesar das diversas manifestações, tempos espaciais dos indivíduos. Do contrário, como seria possível a ciência e a socialização do pensamento e do conhecimento? Hegel dividia o sistema das ciências em três disciplinas. 1. A lógica. Como ciência da ideia em si e para si. 2. A filosofia da natureza. A ciência da ideia em sua existência exterior a si mesma. 3. A filosofia do espírito. Como ciência da ideia que, depois de se haver exteriorizado, volta a recolher-se em si mesmo. Esta classificação, que é definitiva para Hegel, depois de várias outras experiências, caracteriza-se pela total eliminação da metafísica como ciência separada da lógica, que, nesta, acaba por identificar-se. O espírito é, para ele, devir absoluto. Realidade concreta e viva, que se desenvolve. Engendra a si mesmo. Unifica-se nos opostos. Identidade que não se deve compreender como meramente indiferenciada, mas realizada através das diferenças. Já se notou que as diferentes ciências filosóficas, não são mais que outras tantas determinações da ideia. Note-se que a ideia é sempre concreta para Hegel, como síntese do conceito e da realidade. A ideia da maçã está na maçã, e não no mundo das ideias como muitos julgam ser o seu pensamento, e que esta, a ideia, é a que se desenvolve nelas, desenvolvendo-se em seus diversos elementos. Na natureza, como no espírito, o que encontramos é a ideia. Mas, na natureza, a ideia reveste a forma de uma existência exterior, enquanto, no espírito, é a ideia que existe em si e para si. Cada uma destas determinações, nas quais a ideia se manifesta, são momentos de si mesma, que ela recorre sem deter-se. Por conseguinte, cada ciência particular consiste tanto em determinar seu próprio conteúdo, como em reconhecer-se imediatamente como um momento de trânsito para uma esfera superior da imabijaria afirmar que, para Hegel, não existe um caminho que conduz à lógica. Por que nos encontramos sempre dentro dela? Como nos encontramos dentro do ar que respiramos? Tais aspectos levaram muitos a classificar Hegel como um pomogista, do ele que se defendeu, em seus últimos dias. Acusam-no, até discípulos, de haver desconhecido o significado positivo da intuição, alimentadora do pensar e considerá-la como engendrada por este. É a intuição fonte do conhecimento geral. Há, entretanto, aqui um grupo de noções mal esboçadas que, neste livro, não poderíamos analisar. No entanto, poderíamos dizer que pensamento e pensar, como ato psicológico, não devem ser confundidos. Além disso, o pensar não é puramente intelectual, mas o sensório motriz também pensa. Há um pensar em toda a vida, embora não se logicize nos esquemas meramente intelectuais, o que a gestal teoria e a psicologia da assimilação de Piaget já nos mostraram plenamente. Naturalmente, se Hegel reduzisse todo o pensar ao intelectual, teríamos, então, razão em acusá-lo de transformar a intuição em posterior ao pensar. Mas desde que compreendemos que o pensar é universal, é o funcionar da ideia, que se torna pensar intelectual, quando considerado em si e para si, e que, como natureza, em sua existência exterior e no engendrar-se de si mesma, ela pensa, mede, combina, numera, em sentido genuinamente pitagórico. Verifica-se que o ponto de vista geliano é outro de o que costumamos tomar, se nos colocamos sob perspectivas meramente intelectuais, o que ainda teremos oportunidade de mostrar. Parte ainda no desenvolvimento desta exposição, e parte, a principal, em futuros trabalhos nossos a serem editados. A lógica é, para Hegel, em si e por si, uma solução, e única, em ato, do problema do conhecer. Propriamente, não analisa o conhecimento, mas o realiza, e nesse realizar revela a consciência de si mesma. Nessa afirmação, Hegel declara seu afastamento das posições dos lógicos, que a transformam num organum de conhecimento, independente, que se projeta ante o seu objeto, quando, para ele, é ela objeto de si mesma, e se estrutura por diferenciações, que apenas afirmam a identificação final com o acontecer da ideia. Por isso, sendo a lógica, para Hegel, a ciência da ideia, não é a do pensamento considerado apenas como formal, mas como totalidade das determinações deduzidas dialeticamente. Mas, para penetrar na essência do pensamento, devemos primeiro tratar de caracterizá-la em sua oposição e diferença, em face dos outros modos cognoscitivos do espírito, a percepção sensível e a representação. Quanto à primeira, ou em outras palavras, aos objetos que por meio dela se apreendem, diz Hegel que se acredita explicá-los suficientemente, referindo-os às suas origens externas e ao órgão que os percebe, as sensações. Mas o instrumento, que por si basta para explicar o objeto da percepção sensível, é sempre o individual, e como o individual se encontra necessariamente em determinadas conexões com os outros objetos, também individuais, uma das características fundamentais do sensível será a exterioridade recíproca, quer dizer, sua essencialidade tempo espacial, desde que suas primeiras formas abstratas sejam a justaposição e a sucessão, vira azoro. A reflexão é a atividade do pensamento aplicando-se aos objetivos, e seu produto é o universal, e este universal é o que constitui o próprio fundamento, Grund, a essência íntima e a realidade do objeto. Mediante a reflexão, opera-se uma mudança no modo em que os objetos estão, primeiro na sensação, na intuição ou na representação, e se mostram ao nosso espírito. E só por esta mudança é que sua verdadeira natureza se revela à consciência, à lógica, pois, coincide com a metafísica, que é a ciência das coisas dadas no pensamento, o qual, por isso mesmo, expressa a essência das coisas. A objetividade não está apenas nas coisas externas, mas também nos pensamentos, e estes, em sua objetividade, são objetos da lógica. Não é uma mera análise do pensamento subjetivo, como procede por exemplo o idealismo transcendental, pois considera os pensamentos não como meras formas, mas como conteúdos da realidade em si. Caracterizam-se, assim, no pensamento, a objetividade e a universalidade. O pensamento, que não produz mais que determinações finitas e que nelas se move, chama-se inteligência no mais genuíno sentido da palavra. Mas, se aprofundarmos um pouco, veremos que a finitude das determinações conceituais se produz de duas maneiras. Uma, enquanto são meramente subjetivas e estão em oposição permanente com o seu objeto. Outra, enquanto por seu conteúdo limitado, tais determinações se contradizem entre si, e muito mais com o absoluto. Se considerarmos o conceito apenas em si teremos a lógica de Aristóteles. Se o considerarmos em sua relação com o absoluto, ou como parte, ou momento no devido à ideia teremos a posição hegeliana. A primeira constrói o princípio de identidade, que apenas revela uma lei do intelecto abstrato. Salienta Hegel, a forma da proposição, a igual a, do princípio identidade, desde logo se contradiz a si mesmo, pois toda proposição promete uma diferença entre sujeito e predicado, e esta não realiza aqui o que promete por sua forma. Mas é de notar, especialmente, que ela é negada pelas outras leis do pensamento, que procedem diferentemente. Quando se afirma que o princípio de identidade não pode ser provado senão que a consciência lhe presta sua adesão e que a experiência, a tal suposta experiência é preciso pôr a experiência universal de que nenhuma consciência pensa, nem tem representações, etc., nem sequer fala, segundo esta lei, e que nenhuma existência, qualquer que seja ela, existe segundo ela. O falar, segundo esta pretendida lei da verdade, um planeta é um planeta, o magnetismo é o magnetismo, o espírito é o espírito, passa, com plena razão, como uma falar estúpido, e essa, sim, é que é uma experiência universal. A escola na que só tinham valor estas leis, com sua lógica em que eram expostas a sério, perdeu há muito tempo crédito, tanto ante o bom senso como ante a razão. A contradição é a mola interior de todo pensamento, como é de toda natureza, e é ela que o leva a superar suas limitações. A luz afirma-se pela obscuridade, o pensamento não pode deter-se em si, como faz a lógica formal, mas sim deve ser considerado como dialético, que não se encerra no círculo fechado da sua identidade, mas segue além, revelando sua universalidade, não no sentido de uma ideia vazia, como se atribui à concepção platônica, mas como o momento constitutivo de uma organização sistemática totalizadora, não como arquétipos ideais, estáticos e imutáveis, como se costuma dizer, e sobretudo fazem aqueles que se consideram discípulos, tanto os da direita como os da esquerda, aos quais a realidade do devir deveria conformar-se, mas como o próprio devir infinito, que é desenvolver-se do espírito, de todo o universo e que, fundados nesse devir, adquirem os pensamentos, significação e valor de realidade objetiva. É para Hegel abstrata toda tomada de posição do espírito que separa arbitrariamente da concreção qualquer elemento que dela participa, para considerá-lo apenas à parte, não devolvendo-o à concreção a que pertence. A dialética hegeliana é, assim, uma lógica da concreção e não da abstração. A verdade é concreta, proclama ele, é totalmente dialética, por isso o juízo lógico é uma forma imprópria para expressar o concreto, unilateral, e por isso, falso. A ontologia, como região da metafísica, é a disciplina das determinações abstratas do ser, e o abstratismo da razão leva à identidade, mas todas as coisas se contradizem, exclama Hegel, está é a lei suprema da razão, como a lei suprema que rege o universo. Essa contradição não coloca uma impossibilidade ao pensamento humano. Ao contrário, estimula-o a vencer, a penetrar no âmago de todo o existir, para nele descobrir as leis que o regem. Na verdade, Hegel jamais compreendeu bem o sentido formal do princípio de identidade. Em filosofia concreta, estudamos-lo sob seus verdadeiros aspectos. O que Hegel diz aqui, também já o diziam os escolásticos, e estes não compreendiam a identidade deste modo. Erra o empirismo racionalista quando considera as representações como os conteúdos fundamentais do conhecer. A generalidade seria alcançada indutivamente, mas, para Hegel, a universalidade é expressada em ato, no indivíduo. O pensamento não é uma mera ação abstrativa e generalizadora, mas também captadora da realidade da universalidade objetiva. Nossas formas, que modelam a realidade, não são meras formas a priori no sentido kantiano, como já expusemos em Filosofia e Cosmovisão, mas conteúdos da própria realidade. Depois deste longo discurso introdutório do pensamento hegeliano, estamos habilitados a estudar a sua dialética. Reconhecer que o pensamento hegeliano é difícil não seria nenhuma novidade. Há pensamentos fáceis, expressados com facilidade, outros porém, como o de Hegel, exigem uma acuidade atencional das maiores, escapando facilmente aos que não se propõem examiná-lo com todas as suas forças intelectuais. Procuramos sintetizar, da Filosofia hegeliana, aqueles pontos que são imprescindíveis para a compreensão nítida da sua dialética, cuja influência sobre as posteriores é tão importante. Podemos prescindir do estudo de Hegel, mas não teremos uma visão clara do desenvolvimento histórico da dialética se não nos debruçarmos sobre o seu pensamento. Esta razão porque não podíamos deixar de fazer tal exposição, e sobretudo a tal somos levados devido à detupação geral do pensamento hegeliano, apresentado como um idealismo impenitente, como é geralmente descrito pelos que se dizem seus discípulos. Artigo 3 – Problemática do conhecimento em Hegel Todo ato de conhecimento é também um ato de recusa porque repele, virtualiza, como já vimos, a atividade opositiva do conhecimento que se torna às vezes negativa, quando despoja o ente da presença do oposto. O pensamento é sempre a negação do que temos ante nós, dizia Hegel. Aqui pensamento é tomado como o que pensamos, medimos, o captado de algo através da atividade psíquica do ato de pensar. Considerava Hegel o pensamento como o ato de pensar. Ele não o distinguia claramente do pensamento, como o que podemos captar das relações entre as tensões. Essa distinção nos leva a afirmar que tudo é pensamento, porque tudo é medível, mensurável, ponderável, etc. Sempre que consideremos tais conceitos em seus aspectos quantitativos e qualitativos, e não apenas unilateralmente, como é comum fazer-se. Desta forma, o ato de pensar, repetimos, é uma atividade, ora afirmadora, ora opositora, ora negadora, mas sempre afirmativa, pois negar é apenas recusar a presença de um predicado. No ato de pensar, aceitamos tais ou quais pensamentos, e recusamos tudo quanto se lhe oponha ou negue, conforme os casos. Todo conhecimento é um atualizar e um virtualizar simultâneo, que só a dialética pode concrecionar num conhecimento global. Os valores, que são construídos como conceitos transcendentais, isto é, seriados como tais, são sempre polares, como são todos os epítetos que o homem constrói. Também os são todos os conceitos construídos sobre a atividade, que sempre exige uma atividade contrária, polar, para afirmar-se. A polaridade dos conceitos, que na filosofia nos, aparece em sinonima e antonima, já nos revela a atividade alternadora do espírito humano, que se enquadra perfeitamente na lei universal da alternância, fluxos, refluxos, positivo, opositivo, etc. Quando conhecemos o conteúdo desse conhecimento é um pensamento que afirmamos num ato positivo de afirmação, e recusamos seu contrário, por outro ato positivo, mas de recusa. Ao afirmarmos um valor, por exemplo, virtualizamos o contrário, e nosso ato de negação, não implica aniquilamento desse valor, que pode atualizar-se em outras circunstâncias para nós, ou atualiza-se para outra. Simultaneamente, quando nós o virtualizamos, o bem de uns pode ser simultaneamente o mal de outros. Nesse caso, a afirmativa de um valor positivo não impede a afirmativa de um valor opositivo, simultaneamente. E quem afirma o positivo não pode recusar peritoriamente a afirmação da positividade e do valor polarmente contrário. Assim, no conhecimento, em geral nossas afirmações, tais ou quais, não impedem afirmações contrárias, embora pensemos diferentemente, e não o desejemos no maior número de vezes. Dentro de uma unidade, só podemos fazer afirmações excludentes, como já vimos, quando afirmamos a existência ou não de uma tensão, isto é, quando consideramos ontologicamente a sua onticidade, como já vimos e provamos. O que recusamos no conhecimento, e virtualizamos, é comum considerarmos inexistente, como nada, negativo portanto, e não o positivo, porque o que é o positivo já tem posicionalidade, embora antagonista. O ato negador do pensamento, como o ato de pensar, e do pensamento tomado enquanto pensamento, como faz a lógica formal, é sempre despojador, o primeiro na sua atividade abstratora, despojando o segundo do que lhe é contrário pela atividade do primeiro. Desta forma, a contradição já está na própria atividade negadora, recusadora do espírito, como no próprio pensamento que se afirma, negando, recusando, engendram assim o negativo, o que é de outro e não deles. A negação é assim mediadora de sua própria destruição, ela afirma um falso infinito, apenas um sempre além de, um outro que o mesmo. Tais pensamentos são hegelianos, que a negação atue como um meio de destruição, não é difícil aceitar-se, porque ela coloca positividade do que contradiz o afirmado, e levará o homem, pela ação dialética do espírito, a achar o contrário e afirmá-lo depois, destruindo, finalmente devido à unilateralidade imanente, a primeira posição que era falsa por ser exclusiva. Fluxos e refluxos das ideias através dos tempos, que ora afirmam um aspecto, ora são negadas pelos partidários do que foi recusado, os quais, por sua vez, são combatidos pelos primeiros, num eterno embate de antagonistas, que o são, por tomarem posições unilaterais. O falso infinito, é o infinito quantitativo, o infinito potencial da matemática quantitativa, que sofre, como diríamos nós, a atualização exagerada da extensidade, é o infinito no tamanho, quando, para Hegel, o verdadeiro infinito é aquele que não tem finitude, não tem limites quantitativos nem qualitativos, mas a negação é um recusar o além de, mas é por sua vez a afirmação, não da atualidade desse além de, mas de sua virtualidade ou de sua negação. Ao atualizarmos esse além de, virtualizado, encontramos-nos em face do antagonismo das ideias. A história de todas as ideias nos revela claramente esse monótono proceder. Dessa forma, a negação atua como mediadora da destruição de si mesma. O ultrapassamento dessa situação é alfebum, síntese unificadora, que reúne os extremos, afirmação e negação, numa nova tensão afirmativa e negativa. Mas esta, por tomar um aspecto qualitativo diferente, pois inclui o polar numa visão global, atua outra vez por negações e afirmações. Continuando o ciclo. As categorias hegelianas. Para compreendermos devidamente a dialética hegeliana, cujas bases fundamentais oferecemos nas páginas anteriores, precisamos estudar algumas das suas categorias. Para Hegel, as categorias são conceitos puros, universais e concretos. Não são intuídas sensivelmente, nem representações, como considera, por exemplo, Russell. São conceitos puros, não realizados através da abstração feita sobre os dados dos sentidos, como são os conceitos mesa, livro, etc. São as categorias conceitos universais. São simples conceitos gerais como os acima citados. Não representam, porém, esquemas vazios de realidade mais a própria realidade. São esquemas concretos. É a contradição à lei universal, momento interno do devir, no qual o ser e o não ser são negados, como momentos independentes. O infinito em Hegel. Para Hegel, o infinito é o momento da unidade pura. Não é o infinito um além transcendente. Deus não pode ser concebido como separado e distinto realmente do mundo, e é através do movimento de aniquilamento, de ultrapassamento do finito, que podemos conceber o ser infinito. Para pensar a infinidade deve pensar-se no devir. Na lógica, Hegel distingue o bom e o mau infinito. Este seria nada mais do que a negação indefinidamente repetida do finito, cuja atividade é a de apenas retomar a contradição, sem nunca elevá-la. O verdadeiro infinito é essencialmente o ato de transcender, no qual reconhece a Deus, ideia absoluta, pensamento que eternamente se produz e goza a si mesmo, a finitude e o ansique sem. Para Hegel, surge a noção de ser, quando o pensamento toma a si mesmo, em sua imediatidade, como objeto. Para tal abstrai todas as determinações do fenômeno, para reter apenas, de si, o aspecto pelo qual é o ser que é, caracteriza-se a ideia de ser pela indeterminação fundamental, o que a leva a confundir-se com a noção de nada, em nenhuma parte, no céu e na terra, existe alguma coisa que não contém o ser e o não-ser Hegel, cuja passagem é o devir, passagem do infinito para o finito. Ao ser opõe a existência, Dasein, etimologicamente ser aí, que é totalmente determinada, sem que tal conceito exija a espacialização da existência. Como tal é essencialmente a qualidade, o fundo do real. A qualidade, conhecida como alguma coisa etvas, é já um ultrapassamento de qualidade. O alguma coisa, é realidade positiva, mas é essa realidade positiva, não de maneira imediata como a qualidade, mas por intermédio de limitação. O alguma coisa, é a negação da negação, pois está em restabelecimento da simples relação a si, mas, da mesma forma, o alguma coisa é, por esta razão, a mediação de si mesmo. Já na simples forma do alguma coisa, e da maneira mais determinada, no ser para si, o sujeito, e a mediação de si consigo mesmo está presente, já igualmente no devir. A mediação totalmente abstrata, a mediação consigo é posta no alguma coisa, tanto quanto é determinada como uma simples identidade Hegel. O alguma coisa, exige a presença de um outro ante si, e a si oposto. O alguma coisa, é o que não é outro, e o outro é o que lhe é absolutamente exterior. É essencial ao, alguma coisa, outro. Inversamente também, um alguma coisa, é o outro de outro, alguma coisa. O alguma coisa, e o outro dão nascimento ao ser para um outro. Sem furandeiros, e dos ser em si, ansique sem. O alguma coisa pode ser considerado em si, ansique sem, e em seu exigir do outro. O pensamento intelectual tende a transformar alguma coisa em relação a si mesmo, ansique sem, como a realidade oculta da coisa, mas esse ser em si seria inapreensível se não se exteriorizasse. A unidade do ser para si e do ser para um outro revela-nos que o ansique sem, não se põe mais de modo imediato, mas como negação do sem FR anderes, ser para outro. É na categoria da determinação, bestimundo, que se explica a consciência a unidade realizada do ser em si e do ser para um outro. Para captar o que é, por assim dizer, o desenvolvimento, duas espécies de estados devem ser distinguidas. Um é o que é conhecido como disposição, poder, ansichening como eu o chamo potência, dinamis. A segunda determinação é o Fursichen, a realidade, ato, energia, Hegel. O ansique, é assim o momento da possibilidade. A semente possui a árvore ansique, essas potências latentes, quando atualizadas, passam para o estágio de FR si. Isto é, ela realiza o que já era, mas não ainda determinado, só determinado no momento da atualização. Portanto, a atualização não criaria nada de novo, seria imanente a si mesmo. A tomada de consciência de um estágio para outro consistiria propriamente na mediação. O ansique, corresponderia ao momento do imediato, e o Fursich, ao momento do imediato. No entanto, acrescentaríamos que há aqui transcendência, porque a árvore adulta não é apenas a semente desenvolvida em si, mas através de outros, e por outros. A árvore não é apenas a semente, é mais que a semente, porque nela se incorporaram outros elementos. Como a razão do homem adulto não é apenas um desenvolvimento do espírito infantil, mas assimilado de outras contribuições da experiência. As categorias, para Hegel, são concebidas pelo entendimento como alguma coisa de estável, de sólido, mas na verdade passam umas nas outras. Por isso contém o momento da mediação. Hegel insiste em chamar a atenção sobre o movimento de mediação dentro de cada categoria, bem como salienta as formas diversas que toma esse movimento. Ouçamos-lo sobre o tópico do ser e da essência. Na essência, não há mais passagens, mais relação. A forma da relação não é de antemão no ser senão nossa reflexão. Na essência, ao contrário, a relação é a sua própria determinação. Quando na esfera do ser, alguma coisa passa em outra, ou alguma coisa desaparece, não se dá o mesmo na essência. Aqui não temos outra verdadeira, mas somente a diferença, a relação de um com seu outro. Por consequência, a passagem da essência não é uma passagem, pois, na passagem das diferenças de uma na outra, as diferenças não desaparecem, mas substituem na sua relação. No ser do não, ser, por exemplo, temos o ser que é para si e o não ser, que também é totalmente para si. Totalmente diferente é o que se dá quanto ao positivo e ao negativo. Essas categorias contêm as determinações do ser e do não ser, mas o positivo não tomou em si nenhum sentido. O mesmo se dá com o negativo. Na esfera do ser, a relação não é senão em si, na esfera da essência, ao contrário, ela é colocada. A qualidade e a quantidade. O ser indeterminado, ao determinar-se, recebe uma determinação. Essa determinação, primeira e imediata do ser, é a qualidade. A negação desta determinação, qualitativamente, é a qualidade pura. Negada essa negação, negação da negação, teremos a quantidade determinada ou qualificada, o quanto, o quanto. Este é um, mas é unidade e a multiplicidade, porque é discreto, tomado à parte, mas é contínuo porque é quantitativo. É um, mas pode ser numerado e renumerável por partes. É extensão, grandeza extensiva, e intensidade, grandeza intensiva, ou grau. A medida é a unidade dessas duas determinações. Pela medida, qualificamos a quantidade e quantificamos a qualidade, e nela se dá a unidade dessas determinações contrapostas. Concebida a quantidade como tendo um limite e uma grandeza determinada, deixa a quantidade de ser quantidade. Para ser um quanto, o quanto um tem a possibilidade de ser medido num número indeterminado de grandezas indeterminadas. É assim a unidade do um e do número indeterminado. O ser é imediato absolutamente, não tem um meio para ser, é. Quando o mediato é a essência, a essência é a mediação, e por meio da qual o ser é. Este livro é livro por meio de, comediação, esse meio é a essência do livro. É a essência negação de toda determinação imediata. Na categoria da essência, o ser não é mais o ser indeterminado, abstrato, e é negado em sua totalidade. Identidade e diferença, o ser privado de toda intrínseca oposição é idêntico. É uma posição que se opõe à da diferença. O devir manifesta a unidade da identidade e da diferença, que é a razão de ser. Ao refletir a essência sobre si mesma, temos a identidade. Ao refleti-la, referida a outro, temos a diferença. Transformar a primeira em princípio último, temos o que realiza a lógica abstratista formal. Como negação da diferença é uma identidade puramente formal e abstrata. É tautológica, a igual a negando a identidade. Surge a categoria também absolutamente abstrata da diferença absoluta, e uma é tão infecunda como a outra. A unidade de ambas constitui a categoria de razão suficiente, que é a unidade concreta da reflexão em si e da reflexão em outro. A razão suficiente expressa que um ser tem sua determinação em outra coisa, e não considera a coisa apenas em si mesma. E essa unidade imediata da reflexão em si e da reflexão em outro é a existência. Ela é, portanto, a multidão determinada dos existentes como refletidos em si, que aparecem ao mesmo tempo em outro, que são relativos e formam um mundo de dependências recíprocas e de uma infinita conexão de razões e de consequências. As razões de ser são também em si mesmo as existências, e as existências são igualmente razões de ser e consequências. Sucessivamente, matéria e forma. A matéria, como unidade imediata da existência consigo mesma, é também indiferente à determinação. As muitas matérias distintas se fundem, portanto, na única matéria que é a existência na determinação reflexiva da identidade, ante apenas a matéria suas determinações múltiplas e distintas, e a relação extrínseca que mostramos nela, na coisa, constituem a forma, a determinação reflexiva da diferença, mas como existente e como totalidade. Esta única matéria, sem determinações, é também o mesmo que a coisa em si, só que está em si totalmente abstrata, enquanto aquela é em si também para outra coisa, e antes de tudo para a forma. Matéria e forma são os instantes constitutivos da coisa. A matéria é o elemento existencial positivo e indeterminado, a forma, o elemento conformativo e determinante. Simplificando, esta maçã, sem a sua forma, seria a matéria. Esta seria indeterminada, porque é a forma que a determina. A matéria, como indeterminada, teria como sua oposição a forma, se pensada apenas em si, e não seria a coisa em si, em sentido kantiano. Por que ela outra para a forma, se esta também for pensada abstratamente? Fenômeno e realidade. O aparecer da essência é o fenômeno. Não está assim a essência nem atrás nem além do fenômeno. A existência é o fenômeno. A forma é o conteúdo do fenômeno. O que é interno na coisa também é externo. O fenômeno só mostra o que a coisa tem, e o que há na essência. Mostra-se no fenômeno. O fenômeno é, em ato, a totalidade do real, e este nada fora da sua manifestação. A unidade entre a essência e a existência. Entre a forma e o conteúdo. O interior e o exterior. Eis o que é a realidade. Essa unidade não exclui as diferenças. O ser é, em geral, imediatividade reflexiva. A passagem para outra coisa. A existência é a unidade imediata do ser e da reflexão. E, portanto, o fenômeno vem da razão de ser e vai à razão de ser. Hegel. A substância. Negadas nas coisas as determinações diferenciais. Temos a substância. A substância é a totalidade dos acidentes, nos quais ela se revela como absoluta negatividade. Esclareçamos. Para pensarmos na substância, precisamos despojar a coisa de todos os seus acidentes. Se despojamos a maçã da sua figura, fica a matéria. Mas esta ainda terá quantidade, embora não delimitada. Mas a quantidade ainda é um acidente. E despojada a matéria desta, ficaria despojada de todas as qualidades. Só assim teríamos a substância. Na opinião de Hegel, a substância é a totalidade dos acidentes que, naturalmente, por uma exigência do nosso pensamento separamos. Ora, a substância é que sofre acidentes, de adicadere, cair. A substância é imutável, e a sua mutabilidade seria o acidental. O que acontece? A relação de causalidade. Negada a substância, pondo-se-lhe em relação extrínseca, temos a relação de causalidade. Todo o conteúdo do efeito está na causa. Só no efeito, diz Hegel, é que a causa é real e verdadeiramente causa. O efeito é outro da causa em seu transitar no devir. Mas o efeito delimita a causa, porque esta se determina no efeito. Por sua vez o efeito é determinado pela causa. Esse mútuo determinar-se, é o que Hegel chama de ação recíproca. Conceito subjetivo e conceito objetivo. O conceito é, 1, conceito subjetivo ou formal. 2, conceito objetivo ou real. A significação conceito há em si, o objeto. 3, a ideia é a unidade do sujeito e do objeto. Do conceito como atividade puramente formal e intencional do eu pensante e do conceito como objeto em si. Os três momentos da dialética dos opostos são eles. Em Hegel, os seguintes. 1, a simples afirmação, tese. 2, a negação, antítese. 3, a negação da negação, síntese. A negação é sempre positiva para Hegel, e não deve ser considerada como mera ausência. Para Hegel, a tese não pode ser pensada com a exclusão da antítese. A matéria como negação da forma, o ser como negação do não ser. A negação é sempre positiva. Esclareçamos, se o existir é devir, cada posição, tese, é um tornar-se outra. Uma negação pelo devir. A semente de Pereira, tomada como tese, é, em si, semente de Pereira. Isto é, contém a possibilidade de virar-se, de devir uma Pereira. Mas a Pereira está em potência e não em ato. Portanto ainda não se determinou, é indeterminada. A determinar-se na formação da Pereira, ela nega a tese, é anti, daí antítese, porque, ao determinar-se, deixou de ser indeterminada para ser determinada. Essa passagem da indeterminação a determinação é o devir. Realizada como Pereira, é síntese, composição. Pois, como tal, já atualizada, ela afirma a tese, possibilidade, porque se atualizou, mas nega a tese porque não é mais indeterminada, mais determinada. Afirma a antítese, a passagem, porque atualizou o devir, mas nega a antítese porque já atualizou com plenitude a possibilidade. Vê-se, assim, que a síntese é síntese, isto é, composição das duas posições, a posição tética e a posição antitética. Por isso, ao afirmá-las, afirma as negações de ambas, que são positivas. Portanto, a síntese é afirmação e negação, e como abre novas possibilidades, pode-se, da síntese, partir, considerando-a como tese, e ser sucedida por uma antítese, e outra síntese, e assim continuamente. Juízo negativo. Para Hegel, o ato da imaginação transcendental é a expressão de uma atividade sintética do espírito, que realiza a unidade da percepção transcendental e a diversidade empírica, o que a transforma num verdadeiro mediador plástico. Reconhecendo o caráter positivo da negação, acusa os filósofos de darem um valor absoluto às categorias finitas, e de desconhecerem a imanência do infinito no finito, cujo nexo, com a aceitação da positividade da negação, fica, pois, estabelecido. O juízo negativo, na verdade, é positivo, pois com um juízo negativo apenas recusamos uma presença. É um ato de afirmação, e foi por não considerar tal aspecto que os céticos não compreenderam que a sua posição era, ainda, um afirmar, dogmática. Portanto, concluía Hegel que não podia o filósofo pensar sobre si mesmo, transformando-se num objeto particular, pois necessitaria apreender o conjunto na sua relação, visto que a natureza engloba uma infinidade de relações, o que obstaculizaria definitivamente a dedução de um objeto particular, pois tal dedução exigia o conhecimento da série infinita dessas relações. Limitada em sua atividade, a razão, que apenas pode exercê-la ao negar o infinito, podia Hegel responder de maneira categórica e firme ao ceticismo, cujo erro fundamental estava na concepção que fazia da negação, por não reconhecer, nesta, uma atividade positiva e de valor positivo. O sinogismo para Hegel O sinogismo é para Hegel um ato sintético do espírito, a passagem do individual no universal, ou do universal no individual, em que o meio termo funciona como meio de passagem. As próprias coisas são silogismos, e o raciocínio siloguístico é apenas uma captação por parte da consciência do movimento do individual no universal, ou do universal no individual. Apoiados no texto hegeliano que diz, O que é real é racional, querem muitos acusá-lo de pologista, mas Hegel já se defenderá de tais ataques, e a Eren expôs claramente o sentido de tais termos hegelianos, que têm sido usados e abusados para justificar também todas as violências da história. Assim, Wierklisch significa ativo, eficaz, sólido, constante, ou efetivo, como já expusemos. O Wierklisch é a lei vital profunda, pela qual toda verdade se afirma. O que não é verdade desaparece, só é real, efetivo, Wierklisch. O que é atividade criadora? O que é racional? Wierklisch. Para Hegel, toda coisa é tensão criadora, e todo o conjunto do real se resolve numa totalidade ideal, que é a atuação do absoluto. Esta passagem de Hegel nos mostra bem claramente o seu pensamento tantas vezes deturpado. Chama-se trágica uma infelicidade, a morte que abate um indivíduo cheio de dignidade. Falamos assim a propósito de um sofrimento inocente, de uma injustiça contra um indivíduo. Disse assim de Sócrates, que foi condenado à morte injustamente, e que isso é trágico. Contudo, um sofrimento inocente não é uma desgraça racional. A desgraça não é racional senão quando produzida pela vontade do sujeito, por sua liberdade. Seria ainda necessário também que sua ação e sua vontade fossem infinitamente justificadas, éticas. O homem deve assim ser devedor a si mesmo de sua desgraça. Impõe-se seja o poder que se opõe a esta liberdade igualmente justificado de um ponto de vista ético, e não um poder natural, ou o poder de uma vontade tirânica. Em face de todo homem, a morte natural é um direito absoluto, mas é somente o direito exercido sobre ele pela natureza. No verdadeiro trágico, é necessário que as potências em colisão sejam dois lados justificados. Éticos, Hegel. Vê-se, portanto, que não é a justificativa de qualquer brutalidade na história. O efetivo, Virklisch, é o que não se deixa levar pelas circunstâncias e os acontecimentos. O efetivo é ativo e contém em si mesmo suas possibilidades. A existência nunca esgotará a totalidade de suas virtualidades. A possibilidade não é para Hegel algo latente, puramente interior, mas apenas em determinação do ser que, em seu desenvolvimento imanente, realiza-se numa passagem no outro. Em contato com outros, o ser se enriquece de novas determinações, pois a substância do ser é constituída pelas relações que mantém com os outros. O pensamento angeliano do universo consiste em concebê-lo como funções, relações de relações, que se engendram a si mesmas, sem a necessidade da ideia de um suporte sólido. Hegel define o efetivo, Virklisch, como a unidade do real, realitato, e do possível, o que coloca o absoluto, não como ser, mas como devir. O efetivo é esse momento tensional entre o possível e o real. Desta forma, o concreto é, para Hegel, não um substrato imóvel, mas o próprio devir. O sentido desse devir é a grande tarefa do filósofo, afirma Hegel, e tal se dá quando descobre o caráter positivo da negação. Na enciclopédia, procura Hegel integrar a natureza no interior da ideia, e caberá ao homem a realização da passagem do infinito ao finito, pela ação da liberdade, que se afirma a si mesma. Em nossa obra, de próxima publicação, A Lógica de Hegel, reexpomos as suas ideias fundamentais, tornando mais claras certas passagens que são intencionalmente obscuras. Por parte de Hegel, a eternidade, que procura, é imanente ao tempo, a eternidade do instante, a reconciliação do relativo com o absoluto. Acusado de panlogismo, apoiado no texto, Os Wernunftigis, das Wirklichius, Hegel defende-se mostrando que o Logos é apenas um momento particular do real, mas supra-racional. A razão raciocinante, Versta, diz Hegel, nega-se a si mesma. A razão, Wernunft, contém no interior de si mesmo o momento da oposição. Classifica assim de místico, de oculto, tudo o que é racional, Wernunftig, o que não indica fosse incompreensível, mas apenas acima da razão raciocinante, Versta. Quando em nossos dias se fala em místico, tal é considerado como tendo uma significação idêntica a segredo e incompreensível. E esse segredo e esse incompreensível são, então, olhados, segundo a diferença de cultura e do modo de sentir, de um lado como o que há de propriamente verdadeiro, mas de outro, como o superveniente da superstição e da ilusão. Os que reconhecem o místico como o que há de mais verdadeiro, consideram que este é alguma coisa simplesmente secreta, e expressam então, por sua parte, que o pensamento tem somente a significação da identidade abstrata, e que, por isso, para alcançar a verdade, é necessário renunciar ao pensamento, Hegel. Não podemos deixar de reconhecer que a dialética hegeliana oferece grandes dificuldades, mas, no decorrer deste estudo, quando dos temas principais, muitos dos aspectos mais obscuros do seu pensamento se tornarão claros, pois, ao tratar da dialética moderna, teremos de considerar o papel representado por Hegel, da divisão dos seus discípulos hegelianos da direita, que escolheram o idealismo subjetivo, e hegelianos da esquerda, que escolheram o realismo, desdobrando assim o seu pensamento concreto e dialético, em duas posições abstratas, por serem unilaterais, surgiram muitas dialéticas, bem como estudos mais acurados dos seus temas, e se alguns foram esclarecidos, outros foram obscurecidos e falseados pela intromissão do pensamento positivista do século XVIII, e pelo pensamento materialista, ambos tomadas de posição abstratas, como também pelo exagero idealista, que caiu no abstracionismo oposto. É o que salientaremos a seguir na análise das outras correntes principais da dialética, até que possamos, no fim deste livro, oferecer uma dialética metodológica, com o aproveitamento do que há de melhor em todas, e sirva de instrumento para análises e estudos. Depois de Hegel, conheceu a dialética um desenvolvimento extraordinário. O mundo da realidade não é um mundo fixo, um mundo imutável, um mundo invariante, mas um mundo de transformações, movimento, variações, mutações. A dialética penetra neste mundo, examina as contradições e oposições que oferece a existência, porém a dialética não só penetra neste terreno, mas também no das ideias. Examina as, verifica como se formam, como se transformam, como sofrem as influências dessas mutações, como implicam também seus opostos e suas contradições. A dialética toma assim na atualidade um sentido muito vasto, porque, por meio dela, nos é permitida a análise, não só da existência dos objetos reais, como também das ideias, enquanto ideias, e do processo psicológico que as acompanha. Também a dialética considera a natureza como um conjunto de fatos que se ligam, que se compenetram, que se interatuam, que se vinculam, que se coordenam. Examina a formação das abstrações, dessas separações feitas do acontecer universal, não para considerá-las como isoladas, mas para ligá-las, analisá-las, e compreender o porquê de sua formação e o destino que lhes está reservado. A dialética geral, como a entendemos, é também uma verdadeira lógica da existência, a lógica do que está aqui e agora, e que nunca, é a lógica da natureza, das coisas, dos corpos, do que se dá no tempo e no espaço, como os fatos da psicologia, mais temporais, e os que são os objetos das ciências naturais. Não pretende, como julgam muitos, substituir a lógica formal, que é uma lógica de abstrações e de objetos intemporais, ideais, nem tampouco quer derruí-la. A dialética não pretende esse papel destruidor, mas apenas completar o que falta à lógica formal, fortalecê-la, ampliá-la, permitir que ela invada outros terrenos, completando-a, ingressando no terreno dos contrários, dos opostos, das contradições. É também uma lógica das antinomias, dos choques, dos embates. Procura descobrir-lhes as leis próprias, mostrar a legalidade que se dá entre os fatos, observar o universo como um todo, examinar a formação das ideias, analisar o que afirmam e o que simultaneamente negam, o que atualizam e o que virtualizam, o que acentuam e o que inibem. Tema 4. Artigo 1. Dialética materialista e histórica. A doutrina de Karl Marx, de 1817 a 1883, foi caracterizada como materialismo histórico e materialismo dialético. Porém, Gius, de 1820 a 1895, seu discípulo e colaborador, não é possível estudarmos a dialética do materialismo marxista, sem que antes façamos uma rápida análise dos fundamentos do materialismo histórico. Marx foi, na juventude, hegeliano. Após a morte de Hegel, os discípulos se separaram em diversos campos. Marx, posteriormente, integrou o movimento da esquerda hegeliana, caracterizando-se, a pouco e pouco, pela construção de uma doutrina própria, fundada nos princípios da concepção socialista, então já delimitada em seus contornos e aspectos. Para caracterizá-lo, temos de classificá-lo antes de tudo como anti-idealista. Na crítica ao idealismo, sua posição é diametralmente oposta ao cânone que afirma a prioridade do espírito sobre a matéria, para aceitar o da prioridade da matéria sobre o espírito. Toda a luta de Marx, e isso deve ser notado principalmente, é uma luta contra o idealismo, e não contra o espiritualismo. A metafísica por ele combatida é a metafísica idealista. Posteriormente, nos seguidores do marxismo, encontramos sempre a confusão entre a metafísica idealista subjetiva, com a metafísica em geral. Não se interessou Marx em resolver os grandes problemas da metafísica, mas sim em estudar as grandes leis da evolução humana, as leis da história. Há o idealismo dos hegelianos da direita, por ele julgado como o de Hegel, que afirmava dirigirem as ideias o mundo, opus às condições econômicas que condicionam aquelas. Estas constituem a estrutura essencial das relações humanas, e sobre elas, as ideologias formam a superestrutura. Esta, pelo menos, é a doutrina de Marx da fase verdadeiramente marxista, e são as suas ideias da fase da ideologia alemã, um dos seus melhores livros e dos menos conhecidos por seus melhores seguidores. Citemos Engels, é, e percebeu-se que a história inteiramente não é mais que a história das lutas de classe, que essas classes sociais que se combatem são, em cada momento, o produto das relações de produção e de troca. Numa palavra, das relações econômicas da época, que é cada vez a estrutura econômica da sociedade que constitui a base real. Permitindo explicar, em última análise, toda a superestrutura das instituições políticas e jurídicas, assim como os modos de pensar religiosos, filosóficos, e outros de cada período histórico. Desta forma, o idealismo foi expulso de seu último refúgio. A concepção da história, uma concepção materialista da história se impunha. O caminho estava aberto para explicar a consciência dos homens pela sua maneira de viver, em vez de explicar, como até então se fazia, a maneira de viver por sua consciência. Para o marxismo, as condições econômicas, que formam a estrutura social, fundamentam a superestrutura, a política, a religião, a arte, a filosofia, etc. Não nega, porém, que a superestrutura não exerce a sua ação sobre a estrutura, mas o econômico é sempre o decisivo. Como bem o dizia Engels, os filósofos interessaram-se apenas em interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas trata-se agora de transformá-lo. Tais palavras, mais claramente que outras, expressam o sentido da doutrina materialista histórica, que desejando ser científica, aspira ao que a ciência aspira, a ação. O marxismo não é uma filosofia contemplativa ou puramente especulativa, mas uma filosofia de ação, e essas palavras de Sidney Huck são expressivas. O marxismo, enquanto teoria e prática da revolução, é a teoria da classe do proletariado. Nesse sentido, ela é teoria parcial, ou partidária, sem deixar de ser uma expressão objetiva dos interesses do proletariado. É assim uma doutrina revolucionária. Mas, se dissemos que o marxismo lutou contra o idealismo, no terreno sobretudo social e da história, como o positivismo lutou no terreno da ciência e da filosofia, Marx e Engels, como Lenine, o discípulo mais famoso, foram materialistas. Muito embora, como diz Lenine, eles sublinharam mais a dialética que o materialismo e, tratando do materialismo histórico, insistiram mais sobre o lado histórico que sobre o lado materialista. Apesar de ter Engels afirmado que o pensamento e a consciência são um produto do cérebro humano, os marxistas tomam todas as cautelas para não serem confundidos com os materialistas mecanicistas, tais como Feuerbach, Boucher, Wot, e defendem a concepção do materialismo dialético que afirma sobretudo a anterioridade da matéria sobre o espírito. Como bem o salientou Lenine, quanto à dialética, a obra de Marx é pequena. Foi Engels quem posteriormente realizou melhores trabalhos, que fixam as suas linhas mestras. Já vimos que, para Aristóteles, a matéria é passiva e inerte, mera potência, como possibilidade, a qual a forma dá-lhe estrutura. A própria física clássica seguia essas pegadas, quando começaram a afirmar os físicos que a matéria era essencialmente dinamismo e movimento. O movimento é o modo de existência da matéria, a maneira de ser da matéria. Nunca, em qualquer parte, houve ou haverá matéria sem movimento, movimento no espaço, movimento mecânico das massas menores sobre cada um dos corpos celestes, vibrações moleculares sob forma de calor, de corrente elétrica ou magnética, análise e síntese químicas, vida orgânica. Eis numa ou noutra dessas formas de movimentos ou diversas ao mesmo tempo, que se encontra cada átomo de matéria no mundo, em cada momento dado. A matéria, sem movimento, é também inconcebível, como movimento sem matéria. Imaginar um estado da matéria sem movimento, é, por conseguinte, uma das ideias mais ocas e mais insípidas que existem, um puro, pesadelo febril, Engels. Vimos que, para Hegel, o processo dialético, que chamamos de objetivo, é apenas um trabalho da ideia exteriorizada no mundo. Para os marxistas, o mundo material existe independente de todo espírito, e é, na matéria como tal, que se vão realizar a tese, a antítese e a síntese, as quais são provisórias, e marcam os pontos de partida para novas teses, antíteses e sínteses. Meu método dialético não difere somente quanto ao fundamento do método hegeliano, ele é o contrário direto. Para Hegel, o processo do pensamento, do qual ele faz, sob o nome de ideia, um processo autônomo, é o criador da realidade que nele é apenas um fenômeno exterior. Para mim, o mundo das ideias é apenas um mundo material, transposto e traduzido no espírito humano. A mistificação, a qual a dialética desemboca em Hegel, não impede em nada essa filosofia de ter sido a primeira a expor, de maneira completa e consistente, as formas gerais do movimento. É preciso virá-la, se queremos, no seu bojo, descobrir o núcleo racional Marx. Vê-se claramente que Marx entenderá Hegel às avessas, julgando o realidialismo hegeliano pela bitola dos hegelianos da direita. Para Marx e para Engels, a dialética hegeliana estava de cabeça para baixo. Era preciso firmá-la sobre os pés. Esta é a obra da dialética marxista que se torna, assim, a ciência das leis gerais do movimento, tanto do mundo exterior como no do pensamento humano, como a definiu Engels. Artigo 2. Análise do Marxismo. Examinemos as principais teses desse pensamento, segundo exposição feita por Stalin em Materialismo Dialético e o Materialismo Histórico. O materialismo filosófico marxista é caracterizado pelos traços fundamentais seguintes, a, contrariamente ao idealismo, que considera o mundo como a encarnação da ideia absoluta, do espírito universal, da consciência. O materialismo filosófico de Marx parte desse princípio que o mundo, por sua natureza, é material, que os múltiplos fenômenos do universo são os diferentes aspectos da matéria em movimento, que as relações e o condicionamento recíprocos dos fenômenos, estabelecidos pelo método dialético, constituem as leis necessárias do desenvolvimento da matéria em movimento, que o mundo se desenvolve conforme as leis do desenvolvimento da matéria, e não tem necessidade de nenhum espírito universal. Analisemos. Para os marxistas, idealismo e metafísica são sempre idênticos. Mas sucede que tanto metafísica como idealismo não são o que eles julgam ser. Fazem da metafísica, como do idealismo, duas caricaturas. O que entende, por exemplo, Hegel por ideia absoluta já vimos nas páginas antecedentes, bem como o que sejam o espírito universal e a consciência. Além disso, o idealismo é uma corrente que possui diversas modalidades com distinções muito nítidas, de difícil inclusão numa síntese, a qual, dialeticamente, seria apenas uma abstração do idealismo, pois as diferenças devem, por sua vez, ser consideradas. Englobar sob o nome de idealismo que não é propriamente idealismo, mesmo formalmente considerado, não é proceder dialeticamente, porque nem todo idealismo é o que Marx pensou. Lenin e Starrin repetiram, e os marxistas apregoam. Nem o é o idealismo nem o é a metafísica se os marxistas, em vez de desprezarem o pensamento metafísico, estudassem-no cuidadosamente. E a dialética tem uma ética como também a tem a ciência, que consiste em balancear os aspectos opostos e polarmente valorativos de uma doutrina, para sopesá-la, compensá-la, e captar as diferenças numa visão sintética. Teriam uma outra visão da metafísica como do idealismo, que os levaria a uma análise mais séria e também mais valiosa para a dialética, sem perigo de destruí-la, nem necessidade de falsificar o pensamento alheio para justificar o próprio. A redução do mundo à matéria, conceito hoje equívoco para a filosofia, mais que para o marxista, é o substrato de todas as transformações que se verificam no mundo. Marx e Engels, a Sagrada Família, é outra metafísica. O movimento é o modo da existência, a maneira de ser da matéria, Engels, anti-During. E que os múltiplos fenômenos do universo sejam os diferentes aspectos da matéria em movimento, também com tal concordam muitos idealistas. Que as leis da matéria surjam do relacionamento não seria novidade para muitos idealistas, e que o mundo também se desenvolve segundo essas leis, também não discordam muitos os outros. E quanto ao espírito universal, compreendem bem muitos, que é ele construído dessas leis, cujo rigor revela, escolha, intelecção, intelecto, escolher entre, intelecto, pois elas se dão deste modo e não de outro, e são hora deste hora daquele, mas revelando uma ordem que permanece, e que nos é possível, por nossa vez, também captar entre, isto é, intelectualmente, a oposição marxista. Até aqui, é a certo idealismo. A leitura cuidadosa dos autores idealistas, por parte dos marxistas, ser-lhe-se aproveitosa para evitar tais afirmações ingênuas. D. Contrariamente ao idealismo, prossegue Stalin, que afirma que só nossa consciência existe realmente, que o mundo material, o ser, a natureza, não existe senão em nossa consciência, em nossas sensações, representações, conceitos. O materialismo filosófico marxista parte do princípio que a matéria, a natureza, é ser, é a realidade objetiva existente. Fora independente da consciência, que a matéria é um dado primário, pois é ela a fonte das sensações, das representações, da consciência, enquanto a consciência é um dado segundo, derivado, pois é o reflexo da matéria, o reflexo do ser, que o pensamento é um produto de matéria quando esta atingiu em seu desenvolvimento um alto grau de perfeição. Mais claramente, o pensamento é o produto do cérebro, e o cérebro, o órgão do pensamento, não se poderia, por conseguinte, separar o pensamento da matéria sem cair num erro grosseiro. Analisemos, o mesmo que dissemos no tópico, poder se ir a dizer aqui. Os marxistas englobam um só título, formalisticamente, como idealismo, o subjetivo e o concreto, sem compreender que há diferenças entre real idealismo e ideal realismo, e entre os próprios idealistas. Nem o próprio Berkeley, que é tão citado pelos marxistas, pensava assim. Basta que se leia sua obra para se verificar que o imaterialismo de Berkeley não nega a existência do mundo exterior, que é diferenciado do mundo objetivo, porque já está relacionado com o espírito humano, portanto, por este modelado. Salvo o exemplo de Berkeley, em parte, poucos são os filósofos idealistas, e realmente, aqui os menores, que aceitariam essas afirmações que lhes emprestam Stalin e os marxistas. A existência do mundo exterior não é negada pelos idealistas em geral, apenas o que dizem é isto. O mundo exterior é objetivado pelo sujeito. Essa objetivação é uma forma intelectualizada pelo nosso conhecimento, que é seletivo. Por isso, o mundo objetivo, que não deve ser confundido com o mundo exterior, não é em toda a sua realidade, enquanto representação mental, e é uma construção da consciência humana. Conhecer o mundo exterior em sua plenitude é por uns racionalmente negado, pois é conhecido apenas dentro dos esquemas abstratos que a razão constrói ou os da intuição, etc. Neste ponto, há ainda divergência entre os idealistas e seria longo enumerá-las. No entanto, todos, sem exceção, estão de acordo que os reflexos da matéria são por sua vez modelados pelo espírito, isto é, que os esquemas que o homem formou modelam seu conhecimento, como até o reconhecia em parte. É verdade, o próprio Marx, ao saber e ao afirmar que as perspectivas de classe modelam a visão dos fatos, e também por reconhecer que a superestrutura influi no conhecimento da infraestrutura, também não reconhecem em geral os idealistas que o pensamento possa explicar-se apenas como um ato cerebral, reduzindo assim o psicológico ao biológico, o que levaria fatalmente a ser reduzido ao físico-químico e a cair no materialismo mecanicista, o que Marx sempre teve o cuidado de evitar. Nessas condições, o materialismo marxista não deve ser confundido com o materialismo vulgar. O pensamento é um produto de relacionamentos de ordem qualitativamente, diferentes dos da biológica. Realmente, Engels, em alguns momentos, caiu na interpretação vulgar, mas quanto a Marx, o mesmo já não se dá. Essa interpretação do psicológico através do biológico é uma explicação, que as análises da filosofia já desautorizaram totalmente, e a própria ciência, através dos seus homens de maior valor, também desautoriza. A matéria pode, e já o é compreendida, como um modo de ser, e não apenas como o único ser, o que nos levaria, aceitando esta última posição, a cair numa visão absolutista e pouco dialética do universo. Ser, contrariamente ao idealismo, que contesta a possibilidade de conhecer o mundo e suas leis, que não crê no valor de nossos conhecimentos, que não reconhece a verdade objetiva, e considera que o mundo está cheio de coisas em si, que não poderão nunca ser conhecidas da ciência. O materialismo filosófico marxista parte deste princípio que o mundo e suas leis são perfeitamente cognoscíveis, que nossa consciência das leis na natureza, verificada pela experiência, pela prática, é um conhecimento válido, que tem a significação de uma verdade objetiva, que não há no mundo coisas incognoscíveis, mas unicamente coisas ainda desconhecidas, as quais serão descobertas e conhecidas pelos meios da ciência e da prática. Analisemos, aqui também as mesmas palavras anteriores serviriam. O idealismo, que contesta a possibilidade de conhecer a coisa em si, é certo idealismo, mas aqui estaríamos em face de um problema, o de conhecer, é preciso saber se há limites ou não. Segundo o marxismo, também usar, ao contrário ter-se-ia de aceitar a possibilidade de um conhecimento total pelo homem, consequentemente absoluto. Ora, tal não poderia ser afirmado a priori, se não como possibilidade apenas, porque conhecer será sempre um relacionar-se, o que os marxistas não poderiam deixar de reconhecer, e esse relacionar nunca se tornaria um absoluto, se não formal. Além disso, um conhecimento deve ser distinguido se é intelectual racional ou intelectual intuitivo, se é sensório motriz, se é prático, o que condiciona a heterogeneidade do conhecimento. Vê-se desde logo, que um conhecimento concreto e absoluto levaria a uma identificação absoluta, total entre sujeito e objeto, entre o que conhece e o conhecido. Ora, tal posição fugiria às normas da dialética marxista. Entretanto, deve reconhecer-se que a afirmação de Stalin tem um sentido, o bom, que deve ser aceito, é que nos é possível conhecer. Neste caso, opõe-se às posições agnósticas ou céticas de certo idealismo, mas tal também reconhece em outras posições. Por isso, considerar como genérico, um idealismo, que é específico, é fugir à verdade filosófica, o que honestamente não se deve nem se pode fazer, sem ofender a uma ética que deve existir. Pelo menos, aqui, realmente, é um defeito de algumas filosofias não considerarem as lições que nos dá a ciência, sobretudo sua verdade prática, revelada no domínio sobre as coisas, e julgar que apenas através de lucubrações abstratas chegaremos a um conhecimento mais seguro. No entanto, também seria uma posição unilateralmente inversa que desprezasse os conhecimentos que nos oferece o intelecto. Uma cooperação dialética entre os dois meios de conhecimento será útil ao homem, não só para ampliá-los, como para construir uma análise mais séria do próprio conhecimento, e permitir a construção de uma metodologia dialética, que se funde no que o pensamento científico oferece. Ciência e filosofia se opõem, se colocam uma ante a outra, podem, no entanto, cooperar. É preciso reconhecer uma categoria dialética importante, a da cooperação entre os opostos, sem cuja aplicação todo o trabalho construtivo do homem está sempre ameaçado de unilateralidade, consequentemente do abstratismo absolutista. Da mesma obra de Stalin, vamos destacar estas passagens importantes. O método dialético marxista é caracterizado pelos traços fundamentais seguintes. Ah, contrariamente à metafísica, a dialética considera a natureza não como uma acumulação acidental de objetos, de fenômenos destacados uns dos outros, isolados e independentes uns dos outros, mas como um todo unido, coerente, onde os objetos, os fenômenos são ligados organicamente entre si, dependem uns dos outros, e se condicionam reciprocamente. Comentemos, esta é uma tese importante da dialética marxista, e bem dialética. Metafísica. Discordaremos somente no que se refere à metafísica, pois esta ciência não nega tal coisa, nem se deve incluir no termo metafísico apenas uma ou outra opinião, deste ou daquele filósofo. A metafísica, como ciência do transfísico, não é abstratista, como frequentemente se pensa, a não ser para os maus metafísicos. Se a metafísica faz, metafisicamente, a diferença entre a circularidade de um pneu e o pneu, não considera tal distinção como uma separação real. Física. Mas apenas metafísica. É ela analítica e arquitetônica, não uma visão abstrata do mundo. Deseja alcançar a máxima concreção. Se foi compreendida diferentemente, deve-se ao fato de se terem considerado certos metafísicos como a encarnação dessa disciplina. Um estudo cuidadoso levaria os marxistas a outras opiniões e, certamente, a outras consequências. Na escolástica, da qual eles sempre falam despectivamente, eles encontrariam, na obra dos seus grandes representantes, o que é realmente metafísica. Seria aconselhável, em vez de criticarem a obra de grandes filósofos, que sobre ela se demorasse, e a estudasse, a fim de evitar falsificações desabonadoras para quem as faz. D. Contrariamente à metafísica, a dialética considera a natureza não como um estado de repouso e imobilidade, mas como um estado de movimento e transformações perpétuas, de renovação e desenvolvimento incessantes, onde alguma coisa sempre nasce e se desenvolve, alguma coisa se desagrega e desaparece. Mas quem considera a natureza como um estado de repouso e imobilidade? C. Contrariamente à metafísica, a dialética considera o processo de desenvolvimento não como um simples progresso de crescimento, onde as mudanças quantitativas não se tornam em mudanças qualitativas, mas como um desenvolvimento que passa de mudanças quantitativas insignificantes e latentes a mudanças aparentes e radicais, a mudanças qualitativas. Onde as mudanças qualitativas não são graduais, mas rápidas, súbitas, e se operam por saltos, de um estado a outro. Essas mudanças não são contingentes, mas necessárias. Resultam da acumulação de mudanças quantitativas insensíveis e graduais. D. Contrariamente à metafísica, parte do ponto de vista que os objetos e os fenômenos da natureza implicam contradições internas, pois eles contêm, todos, um lado negativo e outro positivo, um passado e um futuro. Todos contêm elementos que desaparecem ou se desenvolvem. A luta desses contrários. A luta entre o antigo e o novo. Entre o que morre e o que nasce. Entre o que deperece e o que se desenvolve, é o conteúdo interno do processo de desenvolvimento, da conversão das mudanças, quantitativas e qualitativas. A crítica, sobre tais aspectos expostos, será desenvolvida no decorrer deste livro, quando examinarmos as categorias dialéticas. Podemos, das palavras acima, esquematizar os seguintes pontos que são fundamentais da dialética marxista. 1. A natureza é um todo unido, coerente. 2. Os fenômenos são ligados organicamente entre si. 3. Dependência de os fenômenos dos outros. É um erro considerar um fenômeno abstratamente dos fenômenos que o cercam. Lukács, um dos teóricos do marxismo, considera como princípio fundamental da dialética a dependência das partes em relação ao todo. Predomina assim a categoria da totalidade. 4. Condicionamento recíproco. Reciprocidade. Continuando a examinar os pontos fundamentais da dialética marxista, citemos outra passagem de Engels. Para os marxistas, o mundo não deve ser considerado como um complexo de coisas acabadas, mas como um complexo de processos, em que as coisas aparentemente estáveis, assim como os seus reflexos intelectuais no nosso cérebro. As ideias, passam por uma mudança ininterrupta de devir e de perecimento, em que, finalmente, apesar de todos os acasos aparentes e os retornos momentâneos, um desenvolvimento progressivo acaba por realizar-se. Assim temos. 5. Tudo está em devir. Tudo se transforma, tanto na matéria bruta como na vida, inclusive o próprio pensamento. Esse devir dos fenômenos mostra dois lados, o qualitativo e o quantitativo. O qualitativo é o que diferencia os objetos uns dos outros. Todas as diferenças qualitativas na natureza se baseiam numa composição química diferente ou em diferentes quantidades ou formas de movimento, energia, ou, o que é quase sempre o caso, em ambas, Engels. Todos os objetos têm um lado quantitativo e um lado qualitativo, sendo objeto, portanto, a unidade da qualidade e da quantidade. A qualidade e a quantidade acham-se em ação recíproca, e é precisamente no caráter dessa relação recíproca que se oculta a causa das mutações qualitativas dos objetos, da transformação de uns objetos em outros. Vejamos como Mark Rosenthal descreve essa relação recíproca. No começo, a quantidade e a qualidade do objeto compõem uma unidade indissolúvel. A uma determinada qualidade do objeto corresponde determinada quantidade. O objeto tem determinada medida. No processo de desenvolvimento do objeto, contudo, seu lado quantitativo muda. Efetua-se um acúmulo inadvertido de mutações quantitativas, que, até certo momento, não fazem mudar a qualidade do objeto. Esse processo, porém, não pode prolongar-se indefinidamente. Em determinado grau, cria-se uma situação, na qual a medida do objeto se rompe. A nova precisão quantitativa não pode encontrar-se em unidade com a velha qualidade. E, então, chega o momento em que as mutações quantitativas imperceptíveis se convertem em mutação manifesta, radical, qualitativa. Esse momento é chamado de trânsito de quantidade à qualidade. A mutação qualitativa significa o desaparecimento do velho objeto e o nascimento de um novo. Muitos são os exemplos dados na natureza, tais como o da água. Quando elevada a temperatura, entra em ebulição, ou socialmente ao considerar-se a atitude de um indivíduo. Dois ou três, qualitativamente semelhantes, mas que ao aumentar o número dos indivíduos a atitude toma uma qualidade diferente, passando a ser um movimento social, etc. Então já dispomos de um sexto aspecto. Seis, no processo do desenvolvimento do objeto, o aumento da quantidade determina o trânsito desta qualidade. Esse processo é um salto qualitativo, uma revolução. Vejamos, agora, outro dos aspectos mais importantes da dialética marxista, o ponto de. Eis por que o método dialético considera que o processo do desenvolvimento do inferior ao superior se efetua através da presença das oposições inerentes aos objetos, aos fenômenos, sobre o plano de uma luta, de tendências contrárias que atuam sobre a base dessas oposições. A dialética, no sentido próprio da palavra, é, diz Lênin, o estudo das contradições na própria essência das coisas. Os marxistas usam confusamente o termo contradição como sinônimo de oposição, antinomica, distinção, etc. Já Heráclito havia notado que as coisas se transformam sem cessar. O quente torna-se frio, o vivo, morto. Reside em todas as coisas a sua contradição. O futuro é a contradição do passado. Assim, no ovo, está a sua contradição no germe que dará o pinto, que é a contradição do ovo, que ele romperá quando atingir o ciclo de seu desenvolvimento. No ovo há, assim, duas forças em choque, a do ovo que quer permanecer o ovo, e a do germe que quer ser pinto. O ovo está, portanto, em desacordo consigo mesmo, e todas as coisas estão em desacordo consigo mesmas, proclama Pulitzer, um dos mais famosos doutrinadores do marxismo. O germe, no ovo, não é a contradição do ovo, é porém outra coisa, e veremos oportunamente porque. Nos germes estão os seus contrários. O germe é diferente do resto porque é uma unidade, que faz parte da unidade, que é o ovo. Estudaremos depois esses aspectos, pois sempre teremos que trazer a baila as opiniões dos marxistas, porque, realmente, foram eles dos que mais estudaram a dialética, no desejo de construir, com ela, um método sólido, que raramente souberam e puderam usar convenientemente. Vejamos agora como concebe a verdade o materialismo dialético. Impõe-se, de uma vez por todas, deixar de pedir soluções definitivas e verdades eternas. Temos para sempre a consciência do caráter necessariamente limitado de todo o conhecimento adquirido, de sua dependência em relação às condições nas quais ele foi adquirido. Nem tampouco devemos deixar-nos impor pelas antinomias, irredutíveis para a velha metafísica sempre em uso, do verdadeiro e do falso, do bem e do mal, do idêntico e do diferente, do fatal e do fortuito. Sabe-se que essas antinomias têm apenas um valor relativo. O que é reconhecido agora como verdadeiro tem seu lado falso, oculto, que aparecerá mais tarde, da mesma forma que o que é atualmente reconhecido como falso tem seu lado verdadeiro, graças ao qual pode ser precedentemente considerado como verdadeiro. E ainda o que é afirmado como necessário é composto de puros acasos, e que o pretendido acaso é a forma sob a qual se oculta a necessidade. Assim temos. 7 – A verdade, para a dialética marxista, é relativa e também absoluta, relativa a um momento, a um degrau do pensamento, da praxe, da história humana, absoluta pelo progresso coletivo desse pensamento, pelo ultrapassamento perpétuo numa direção, pelo domínio e pela posse do objeto Lefebvre. Em primeiro lugar, aceitando o diálogo, a dialética marxista está sujeita à sua própria dialética, e terá um dia que ser dialeticamente negada, não passando ela de um momento de uma dialética maior que a contém. Em Deus criticou Hegel por não aceitar a superação do seu próprio método, quando havia afirmado que a evolução da história da humanidade levaria a superar as verdades de hoje, e a uma conclusão que levasse a aceitar uma verdade definitiva, estaria em contradição com a própria dialética. Na verdade já mostramos não ser Hegel tão obstinado assim. No entanto, Lenin, no materialismo e empírio-criticismo, proclama também, não se pode retocar nenhuma premissa fundamental, nenhuma parte essencial dessa filosofia do marxismo, fundida em aço de uma só peça, sem que nos afastemos da verdade objetiva, para cair na mentira burguesa e reacionária. Afirmam os partidários do marxismo que ela dá explicação de todos os fenômenos, que é, como já disse alguém, uma chave que abre todas as portas, como houve quem replicasse que uma chave que abre todas as portas é necessariamente uma chave falsa. Zdanov afirmava que tendo sido liquidados os antagonismos de classe, na Rússia, a luta das teses contrárias fora substituída pela da crítica e da autocrítica. O caso de Alexandro, o notável filósofo russo, submetido à apreciação da direção do partido, e outros, mostram quão diferente é, na prática, o que era afirmado em teoria. O marxismo é insuplantável. Ouçamos o efebre. O projeto de ultrapassar o marxismo não tem talvez muito sentido nem futuro, porque o marxismo é a concepção do mundo que ultrapassa a si mesma. Ora, vimos que o ultrapassamento pela dialética marxista se processa pela negação, que é um termo que sucede, substitui. Não há ultrapassamento sem negação, portanto há contradição. Como conciliar essas afirmativas? A dialética marxista transporta as qualidades espirituais para a própria matéria, transformando-se mais numa fé, que numa ciência. Os marxistas falam em movimento absoluto, em matéria infinitamente criadora, empregam mal os termos filosóficos, criticam como um bloco a metafísica, confundindo sempre o idealismo com todas as outras correntes, etc. A concepção dinâmica da natureza, a ideia de ultrapassamento, a suplantação dos opostos, diminuíram ao mínimo os argumentos em favor das ideias na direção do mundo e fizeram ingressar nas cogitações dos filósofos os temas econômicos, até então postos em situação secundária, embora não possam eles totalmente explicar tudo como desejavam os marxistas. O caráter histórico do pensamento, a influência do passado sobre ele, a influência das condições presentes sobre o conhecimento, e ainda muitas outras contribuições trouxeram Engels e Marx para a dialética geral. Se o marxismo não é a verdade que pregam os seus adeptos, no entanto tem um papel na história do pensamento humano, a contribuição ao impulso que foi dado à dialética que tomou um campo inteiramente novo, rico e notáveis consequências, em benefício do pensamento e da cultura humana. Tema 5º. Artigo 1. Dialética antinomista, trágica. A dialética antinomista se fundamenta na concepção do dualismo antinômico existencial, que tivemos ocasião de esboçar em filosofia e cosmovisão, quando estudamos o diferente e o semelhante, a razão e a intuição, e as antinomias da existência expostas por Proudhon, em seu conceito amplo de antinomia. A dialética antinomista se intitula também trágica. Dialéticos trágicos foram Zoroastro, Heráclito, Proudhon, Nítice. Aceitavam eles, como fundamento de toda existência, uma antinomia profunda na natureza. Outra não era a situação do herói da tragédia grega, entre duas forças opostas. A dialética trágica distingue-se da triádica, como a de Marx, por aceitar uma oposição antinomica constante em toda existência, que, para eles, é devir, enquanto a outra admite um terceiro termo, a síntese, o que já tivemos ocasião de precisar. Por outro lado, distingue-se ainda por considerar a antinomia como fundamental, tanto do espírito humano, como da natureza, e não como alguns dialéticos, que ao interpretarem Hegel, consideram-na apenas imanente ao espírito, ou como os marxistas que proclamam que a contradição está nas coisas e não existe na consciência e no pensamento, senão porque está nas coisas, lê Fevre. Para a dialética antinomista trágica, que vamos expor, há uma antinomia fundamental de toda a existência que se desdobra numa indeterminada série de processos opostos, que, por seu turno, geram outros, como teremos ocasião de analisar e precisar. Não é possível examiná-la de maneira clara sem uma noção precisa do termo contradição, que é constantemente usado pelos estudiosos da dialética. A contradição é um conceito que nos é dado tanto pela razão como pela intuição, do qual temos um conhecimento racional, como também intuitivo, e do qual temos uma experiência mediata como imediata. A contradição é uma verdadeira categoria, um conceito geral ao qual podemos relacionar nossos pensamentos e julgamentos. No entanto, a contradição nem sequer é considerada assim, e vamos precisar quais as acepções principais que nos podem interessar para o estudo da dialética. A ingenuidade dialética de certos marxistas se manifesta em raciocínios como este. A é operário, é a afirmação, é a tese. B é o patrão, o capitalista, a antítese. Mas A é inseparável de B, e B é inseparável de A, pois são as relações entre ambos, A e B, que formam A e B. A pessoa de A está fundida em B, de forma que B, nesse momento, passa a ser negação de B que era negação, e porque afirma A, passa portanto a ser negação da negação. A leitura do organon de Aristóteles esclareceria bem tais aspectos dos chamados contrários correlativos. Marx jamais raciocinaria assim. É da fatalidade de certos mestres e certos discípulos. Se os marxistas meditassem mais sobre as diversas contribuições dialéticas, vindas de outras origens, evitariam certos erros interpretativos da história que os tornaram os mais acabados profetas malogrados dos fatos. Quem se debruça sobre o pensamento socialista, desde logo observa que os marxistas, apesar de toda a sua convicção de verdade, foram, na crítica, constantemente errados. Leiam-se as obras de Lenin, Marx e Engels, etc., e verificar se há, nelas, o número exagerado de vezes em que se lêem palavras como estas. Nessa época, estávamos errados. Se aceitamos este enunciado, de um modo geral se diz que a contradição, quando se nega e se afirma simultaneamente algo da mesma coisa, de tal forma que se a afirmação é verdadeira, a negação é falsa, e vice-versa. Assim formalmente considerado, é patente que esse não é propriamente o conceito de contradição para tais estudiosos da dialética. E se examinarmos os diversos dicionaristas que a definem, encontraremos sempre que a definição não se coaduna ao pensamento dos dialéticos. Estes afirmam que a existência é um constante virá-ser, um constante devir, nada é estático. O processo da existência é uma transição contínua de um estado para outro, naturalmente, diferente. Que essas constantes transformações sejam causadas, ou funcionadas, ou condicionadas, por uma posição interna da existência ou não, é secundário agora para esclarecimento do que desejamos aclarar. O que significa, então, contraditório? Significa precisamente essa transição de um estado para outro estado, naturalmente diferente. Assim não se pode afirmar estaticamente algo de um fato, porque este sendo um constante transitar de um estado para outro, o segundo estado, ou o estado sucessivo nega o primeiro. Esse o sentido da contradição quanto à alteridade. Poderiam, como aliás o fazem alguns filósofos e críticos, acusar os dialéticos de usarem abusivamente um termo que tem um sentido definido na filosofia, e o fazem com razão. Pois alguns dialéticos, como os marxistas, fazem confusão entre contraditório e distinto, ou entre contraditório e diferente, contraditório e oposto. Contrário, antinômico e antagonista, etc. Salentamos, no ponto anterior, que os marxistas consideram como contraditório o que é diferente. Mas aqui há lugar para uma ressalva, e queremos fazê-la antes que possa haver confusões. Quando o marxista dá o exemplo do ovo, em cujo bojo é o germe do pinto, e vê, no pinto, uma contradição da ovo. Ele vê realmente as tendências contrárias do ovo. É um diferente, que há. Mas se considerarmos que os marxistas empregam a palavra contraditório também no sentido de distinto e de contrário. Tudo se aclara. O pinto é assim uma contradição do ovo, neste sentido pelo menos. Por isso, a dialética antinomista vê um antagonismo entre o pinto e o ovo, que é um processo dialético secundário do processo existencial. Porque tanto no ovo como no pinto, como nas células que compõem o ovo, como nas que compõem o pinto, existe a antinomia fundamental da existência, antinomia trágica, que se manifesta em muitos processos, inclusive no processo mais complexo, como o do ovo e do pinto, porque já é um complexo de processos. Nunca se deve esquecer que a dialética engloba, ela é includente, e não excludente, como a lógica formal. Temos que reconhecer que o pinto substitui o ovo, isto é, o ovo pela ação do germe que se transforma em pinto, pois que, para que o pinto seja pinto, é preciso que o ovo deixe de ser ovo. Há, assim, uma transfiguração do ovo para o pinto, e o pinto, como pinto, é diferente do ovo como ovo. E essa, contradição, fundamental, que se efetua no ovo efetua-se desde o ponto de partida do germe e do resto do ovo. Todos os dialéticos, com exceção de poucos, como Gonceta e alguns hegelianos da direita, empregam o termo contradição nesse sentido amplo. E para que não parem dúvidas, esclarecemos melhor. O fundamento da lógica formal é o princípio de identidade. Esse princípio é um dos princípios da razão. O que afirma esse princípio? Qual é o seu enunciado clássico? O que é? É. O que não é? Não é. Assim, uma coisa é idêntica a si mesma, formalmente considerado. Um conceito é idêntico a si mesmo. Casa é idêntico a casa. Um chapéu é um chapéu. Mas, existencialmente considerado, um chapéu, como o objeto que está aqui e agora, o qual chamamos de tal, é, em sua estrutura antica, Ikenung, um objeto que distinguimos dos outros. E como o corpo, é um constante vir a ser em constante mutação. Cada estado que lhe sucede é outro, distinto do anterior. Portanto, cada estado está em contradição com o outro. Não podemos dizer que, existencialmente considerado, este chapéu é idêntico a si mesmo, porque idêntico é um conceito estático da razão, e este chapéu, como corpo, é dinâmico. Então, este chapéu, como existência, é uma contradição desse chapéu como conceito, como fono. Como a dialética é a lógica da existência é, consequentemente, a lógica das contradições, ou, melhor, dos opostos. Ora, já vimos que idêntico tem por antônimo uma palavra diferente, e o que conceituamos idêntico tem por antinomia o que conceituamos por diferente. Essa divergência se dá na existência entre a coisa que é, formalmente considerada, e que não é, existencialmente considerada. Assim, essa contradição, não é inconsequente para a dialética. Essa razão porque dissemos que, para ela, a contradição é uma verdadeira categoria. Uma categoria do existir, do ser e agora, do sendo. Cada estado é negado pelo estado sucessivo que, por sua vez, é negado pelo que lhe sucede. E, indefinidamente, a dialética antinomista estabelece outra interpretação da contradição da existência. Um objeto, como unidade, um objeto determinado. Este livro está aqui em cima da mesa, por exemplo, está em contradição com as suas relações, por exemplo, em contradição quando está na estante. Mas, como unidade, este livro não é idêntico a si mesmo em nenhum estante, e é idêntico a si mesmo também. Há aqui referências modais. Estamos em face de um paradoxo, ou de uma inconsequência. É o que veremos a seguir. Ao estudarmos como a dialética antinomista responde e enfrenta essa contradição. Todo ser existente apresenta duas ordens dinâmicas, uma de intensidade e outra de extensidade. Diz a dialética antinomista que estas duas ordens são antinômicas e redutíveis uma a outra, mas também afirma que uma complementa a outra, o que chamaremos de complementaridade. Não há intensidade sem extensidade, nem extensidade sem intensidade. A razão e a intuição apreendem os dois aspectos da existência, pois o aprender desses dois aspectos foi o que estratificou essas duas funções fundamentais do espírito. Já vimos que elas são fundamentais no homem, e quais os elementos que as condicionaram, como necessidade estrutural da própria existência e que encontraram, no homem, seu estágio mais elevado. Vimos que a extensidade é homogênea, estática, invariante, e que a intensidade é heterogênea, ativa, variante. Estamos agora ante dois conceitos importantes, invariante e variante. Este livro, que está aqui, estaticamente considerado como unidade, como um todo, é algo invariante, mas como unidade processual é variante. Este livro, aqui e agora, e este livro daqui a pouco, ou lá em cima da estante, é formalmente o mesmo livro, extensivamente considerado. Racionalmente, temos que chamá-lo idêntico, no sentido formal que a razão dá ao termo, em qualquer um dos seus estados, e existencialmente como extensidade e também como estrutura formal é o mesmo. Há a contradição, nas suas relações, pois ora estava na mesa, ora na estante, mas o livro é o mesmo. Mas, como unidade, como um corpo determinado, é ele contraditório, pois é o conjunto de duas ordens dinâmicas antinômicas, inversas uma a outra, intensidade e extensidade. Essa contradição, essa antinomia é constante, mesmo que esse livro conheça transformações, que seja devorado pelo modo é absolutamente inerente à coisa modificada. Um alto, em movimento, é modalmente diferente de quando parado, mas, em ambos os estados, o alto é substancialmente idêntico. Compreender assim, como faziam os escolásticos, é mais dialético. Combustão e reduzido a cinzas, a ordem dinâmica inversa não desaparece, porque ela é constitutiva da natureza, e em tudo se identifica, em sentido dialético. Essa antinomia não se resolve, e indica uma oscilação ou antagonismo susceptível apenas de equilíbrio dinâmico, mas tal não é conseguido por um terceiro termo, porque na natureza não há síntese, no sentido que pensam alguns marxistas. Os estímulos exteriores são percebidos pela consciência, mas em toda percepção há uma escolha e uma modelação. Assim, toda percepção é a contradição, do percebido, e uma contradição, de si mesmo, pois é modelada, é modificada. Em todo conhecimento, há também desconhecimento, e assim como a filosofia pode construir uma teoria do conhecimento também poderá construir uma do desconhecimento. Zero que verificamos na filosofia é a ação de um grupo numeroso que quer exterminar com a multiplicidade pela aceitação de um monismo quantitativo, exterminar a contradição pela afirmação da identidade. Iniciado por Parmênides, continua até hoje predominando na filosofia que, como já vimos, em sua maior parte, está ainda sob a égide do grande pensador de Eleia, embora mal compreendido. Essa imposição da razão, já estudada na filosofia e cosmovisão, influi até na dialética, sobretudo marxista, que tende para a identidade, sob formas, no entanto, diversas, a hegeliana, para atingir a ideia absoluta e o marxismo, para uma sociedade sem contradições, de classe. A identidade de Hegel, não é, porém, a mesma desejada pelo marxismo em suas afirmações, porque a sociedade sem classes é uma solução na economia, não na existência, pois o marxismo reconhece que as contradições prosseguiriam em outros terrenos julgamos desnecessária essa mudança da estrutura conceitual do termo contradição, cujo conteúdo clássico deve ser mantido. O furor das novidades, que é de influência burguesa, leva muitos modernos ao uso ou abuso dos termos equívocos. A filosofia precisa de termos seguros e unívocos para evitar as ambiguidades, e também, e sobretudo, a dialética. A dialética marxista é uma dialética da alteridade. Em breve, veremos que esse aspecto, é apenas um dos muitos com que se pode construir esta disciplina. Deca dialética. Tema 1. Artigo 1. Análise dos fenômenos. Sua interdependência. Seu aspecto antinômico. Movimento. Mutação. Evolução dos fenômenos. Dualismo antinômico. A dialética penetrou mais no campo da existência quando estabeleceu estarem as oposições também nas coisas e não apenas no espírito. Mas o grande avanço que teve a ciência permitiu que novos aspectos fossem acrescentados, e que a dialética se libertasse do espírito dogmático que a havia encerrado em quadros estreitos. Os cientistas puseram-se corajosamente a aplicá-la aos fatos da ciência, obtendo resultados inesperados que superaram a visão estreita em que a tendência geliana de direita, como também a de esquerda tentaram encarcerá-la. O grande ímpeto da ciência veio mudar totalmente o aspecto do mundo, ampliado agora pela revelação de tantos universos novos. Para se ter uma ideia do progresso do conhecimento, apenas na astronomia, basta dizer-se que se o mundo sideral, conhecido em 1900, fosse estabelecido num mapa de um metro quadrado, o mundo sideral, conhecido hoje, na mesma proporção, exigiria um mapa muito maior que as dimensões da superfície da Terra. Mostramos apenas um aspecto quantitativo do progresso científico, mas também houve progresso qualitativo. A teoria da relatividade deu um impulso extraordinário ao conhecimento científico, ao abrir novos campos de investigação. O tempo e o espaço deixam, por exemplo, de ser as qualidades tão caras a tantos filósofos racionalistas para tornarem-se apenas abstrações, e o contínuo cronotópico da física não é independente dos objetos, nem tão pouco do observador que o mede. O espaço não é vazio, mas é a quantitatividade, e por isso, é curvo. Modifica-se também o conceito da velocidade. O que era considerado absoluto passa a ser relativo. As observações de Heisenberg mostram-nos a impossibilidade de uma medida precisa de quantidade de movimento de um corpúsculo elementar e a determinação, ao mesmo tempo, de sua posição na onda que lhe é associada. Distolches nos descreve, quanto mais for precisa uma medida de posição, mais ela modifica de maneira imprevisível a quantidade de movimento, e, consequentemente, a velocidade do corpúsculo. Quanto mais for precisa uma medida de quantidade de movimento, mais torna ela imprecisa a posição do corpúsculo. São assim as relações de incerteza de Heisenberg. E por quê? Porque, como já se verifica na psicologia, e também na história, não se pode separar a coisa observada do observador. A impossibilidade de determinação gera uma concepção indeterminista na microfísica. Ela pode apenas formular uma probabilidade. Esse indeterminismo não quer dizer que a física afirme a liberdade da matéria, mas apenas a impossibilidade de determinação dos dados. A matemática, que parte da experiência sensível, alcança a abstração total, trabalha com símbolos, penetra em terrenos novos, sobretudo depois de cálculo dos vetores e, em breve, penetrará ainda em novos terrenos. Quando se interessar pelo aspecto intensista, que a teoria vetorial irá fatalmente pôr sobre a mesa, a lógica passa por uma das fases de crítica e de análise, cujos frutos já estão amadurecendo. A dialética, estabelecida pela ciência, é mais prouduniana que marxista, pois estabelece, ao lado da tese, a antítese, que em vez de se substituírem, afirmam-se alternadamente e não chegam a uma síntese, senão como conexio, conexão, isto é, como unidade de contrários. Essas afirmações, positiva e opositiva, são consideradas complementares, cooperacionais. Aplica-se aqui, a noção da complementaridade introduzida por Niels Bohr. Vamos expô-la. Havia um conflito entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória, na ótica. A noção de essa complementaridade de Bohr consiste em atribuir uma igual parte da realidade ao aspecto corpuscular e ao aspecto ondulatório dos fenômenos, e em declarar que é sempre um ou outro dos aspectos que aparece, quando efetuamos experiências, e que nunca os dois se manifestam ao mesmo tempo, distostes. Assim, duas ideias complementares são distintas, e como tais, se opõem, mas ao mesmo tempo se completam, uma a outra, de forma que se pode considerá-las como elementos da realidade concreta, isoladamente tratadas, são abstrações. Aqui chega a ciência, então, chega a compreender que há uma dialética nas coisas e que a do espírito é um reflexo, daquela. Nossa opinião é diferente, porque o dialético pertence a toda a natureza, inclusive ao espírito, como já mostramos. No fenômeno vivo, há um aspecto físico-químico das coisas, quantitativo, extensista, e um aspecto dinâmico, transcendente da física e da química, intensista. Para aprender a vida, é preciso examiná-la sob este aspecto duplo. Um é incompreensível sem o outro, como a ideia da liberdade é incompreensível sem a de determinismo, pois, para haver liberdade, é preciso haver a sua posição, para que suja aquela, para que aquela se estabeleça, para que seja conceituada. A concepção absoluta perde a sua força, porque a ciência moderna não procura nem funciona mais com absolutos. Até a própria matemática, há pouco e pouco, liberta-se da pressão apriorística do absoluto. A dialética da ciência não procura alcançar uma síntese na qual a negação da tese seria negada e os contrários conciliados, mas uma nova representação, na qual a tese e a antítese permanecem verdadeiras. Desta forma, a ciência se coloca na situação produniana de que todas as proposições científicas são questões abertas, exigindo retificações, revisões, novas análises. A lógica formal é estática, a dialética é dinâmica. Como é dinâmico o espírito humano, a dialética ultrapassa a si mesma sempre, graças ao aumento dos campos e planos que podem ser examinados e verificados. Ao estudarmos as antinomias, os fatores de extensidade e de intensidade que funcionam em toda a realidade objetiva, vimos que todo existir é um opor-se, e que a consciência da existência nasce da oposição, da grande oposição dialogada do sujeito e do objeto, do mundo do eu e do mundo do não-eu. Mas esse diálogo não é apenas entre o eu e não-eu. Esse diálogo é complexíssimo, porque o dualismo antinômico está presente em todos os fatos do acontecer cósmico, e quando um facto se opõe a outro, esse diálogo se duplica, como veremos ao esplanarmos o que chamamos de decadialética, ou os dez grandes diálogos da existência. Com a explanação desse grande complexo dialético, todas as doutrinas e opiniões expostas no decorrer da história da filosofia retomarão cores novas e inesperadas, e a nossa visão geral do mundo será o produto da posição de quem se coloca do alto para examinar a complexidade dos fatos. O mundo moral, como o mundo físico, repousa sobre uma pluralidade de elementos irredutíveis e antagônicos, e é da contradição desses elementos que resultam a vida e o movimento do universo. Essa é a posição fundamental de Proudhon, cuja dialética estabelece a constante oposição dos elementos antagônicos que formam a base de toda existência, e ele prossegue. Resta saber se todas essas espontaneidades de que se compõe a criação, se acordam entre si ou se combatem, se quer pela lei de sua constituição, quer por ordem superior, elas formam uma ronda de perfeito amor ou se elas se entregam a uma batalha imensa, se a ordem, enfim, que aqui e lá se descobre nessa mistura, provém do conceito de instrumentos coordenados como os tubos de um órgão, ou se são apenas o efeito do equilíbrio entre forças antagônicas. Quanto a mim, minha opinião não, poderia ser dubitativa. O que torna a criação possível é, aos meus olhos, o mesmo que torna possível a liberdade, a oposição das potências. É ter uma ideia bem falsa da ordem do mundo e da vida universal, o fazer dela uma ópera. Vejo, em toda parte, forças em luta, não descubro em nenhuma parte. Não posso compreender essa melodia do grande todo que acreditava ouvir Pitágoras. Proudhon permanecia assim numa visão constante da antinomia da existência finita, sem poder transcendê-la. O polemós de Heráclito, a guerra, a luta, era a categoria da razão. Era essa também a opinião de Kierkegaard. É a angústia da contradição de que tanto gostam de falar os dialéticos que procuram uma solução pela síntese. Quanto a Proudhon, porém, não podia ser compreendido assim. Entretanto, se observarmos bem a concepção dos dialéticos marxistas também estes afirmam uma constante contradição pela ideia do movimento. Sendo, como são, materialistas, se admitindo que a essência da matéria é o movimento, e que o movimento é já uma contradição, aceitam a contradição como inerente, constante, eterna. Notem que os marxistas consideram o movimento como eterno, a matéria eterna, infinitamente criadora, etc. Isto é, atribuem à matéria predicados divinos. O movimento não foi dado por um primeiro motor, Deus ou uma divindade, mas existe de toda a eternidade. Eternidade é sempre usado pelos marxistas como tempo sem fim. Quer dizer, o movimento coexiste com a matéria, porque a matéria é movimento, por isso ela não é estática, nem passiva, mas ativa, dinâmica. E como a matéria nunca teve princípio e nunca terá fim, sendo ela mesmo o movimento, este nunca teve princípio, nem terá fim. A metafísica, para os marxistas, repousa na aceitação das ideias estáticas, do mundo estável e parado, imóvel, imutável. No entanto, a existência é perene movimento e transformação constante. Citemos em Gius, o movimento é o ponto de existência da matéria. Nunca em parte alguma existiu ou pôde existir matéria sem movimento, anti-Durne. E em dialética da natureza diz, o movimento, em aplicação à matéria, é uma transformação em geral. Desta forma se vê claramente que é o movimento o gerador de tudo para os marxistas. Nunca, em nenhuma situação, se encontra entre eles a pergunta, mas será o movimento algo de originário, de primitivo, uma espécie de essência, ou será o movimento o produto de outros processos na natureza? Porque dando à matéria todos os atributos criadores, o problema é facilmente resolvido. A matéria é tudo, pode tudo, faz tudo. É, em suma, Deus. Não consegue o materialismo fugir ao religioso. É uma religião da matéria, a qual passa a ter todos os atributos divinos, menos o de ter consciência de si mesmo. O que só se vai verificar nos seres vivos superiores, e a consciência de sua consciência, no homem. Sendo tudo matéria e tudo dinamicamente criador, o materialismo é uma espécie de panteísmo. O movimento é eterno, não passageiro, absoluto, exclama o dialético marxista Rosenthal. No entanto, façamos algumas observações singelas. Como compreender o movimento? Compreendemos que há movimento porque há mais ou menos movimento. Isto é, umas coisas se movem com mais velocidade do que outras. Logo, teremos de concluir, pois, que tem intensidade. Portanto, o termo movimento expressa variedade de movimentos. É assim um conceito, geral portanto. Contudo, compreendê-los como menor que outro não é o mesmo que aceitar que um corpo está em mais ou menos repouso. Logo, a ideia em Pitágoras e o tema do número. Explicamos como entendia o filósofo de Samus a harmonia. Proudhon, de modo algum, conhecia nada sobre Pitágoras, senão o que ouvia dizer por autores não categorizados. Esta tese é facilmente refutável na ontologia e na teologia. Ademais, o movimento é sempre a transladação, o transporte tópico, o motus loci dos escolásticos, que corresponde à forá de Aristóteles. Mas há outras moções que oportunamente estudaremos. Movimento necessita da de repouso. Um corpo em movimento é também um corpo em mais ou menos repouso. Um movimento, para ser menor que outro, não pode ser um movimento absoluto, mas relativo. Nem pode ser um movimento algo simples, porque, então, todo movimento seria igual. E se um é menor que outro? É porque, no menor, entra mais repouso que no outro. Como conceber um movimento absoluto, se não como simultâneo? A ideia de movimento tem que sofrer, portanto, também uma análise dialética. O que chamamos tal é, pois, inseparável. Assim sendo, não pode ser ele a essência da matéria, não é absoluto, e querer fazer dele um incondicionado. Um absoluto, é fazer uma nova abstração, é trabalhar com ideias apenas, é ser idealista, e, consequentemente, ser metafísico, no sentido que os marxistas chamam de metafísica, é não ser dialético. Vamos prosseguir na nossa crítica para que o conceito de devir, que encerra em si também movimento como repouso, torne-se mais claro. Em dialética da natureza, diz Engels, problemas, que no mundo não há nada eterno, a não ser a matéria que, eternamente, se transforma em eterno movimento, e as leis pelas quais se move se transformam. Então há uma eternidade legal na natureza além da eternidade da matéria e da eternidade do movimento. E diz mais se por mais milhões de sóis e de terras que possam produzir-se e desaparecer, por mais longo tempo que possa requerer o aparecimento, num sistema solar e só num de seus planetas, das condições da vida orgânica, por inúmeros que sejam os seres orgânicos que devam aparecer e desaparecer antes de, entre eles, se desenvolverem animais com o cérebro capaz de pensar, e encontrem, por curto período, condições que lhes façam a vida possível, para serem, depois, destruídos. Inexoravelmente, temos a certeza de que a matéria, em todas as suas transformações, permanece sempre a mesma, de que não pode perder nenhum de seus atributos, e de que, portanto, com a mesma férrea necessidade pela qual tornará a destruir na terra sua mais alta floração, o espírito pensante tornará engendrá-la noutra parte e noutro tempo. Permanece a matéria sempre a mesma, isto é, idêntica a si mesma, através das suas transformações, portanto, como tal, imutável. Essa afirmação é bem metafísica para quem tanto ridiculariza essa ciência. Temos aí também a férrea necessidade, a mesma velha necessidade da razão. Gostava Nietzsche de colocar face-a-face dois conceitos ou duas ideias opostas, para fazer surgir uma nova visão das coisas. A ideia de movimento solta, isolada, é um puro fantasma, como é a de repouso, também abstratamente considerada. A conjunção das duas, conceito, nos poderá dar outra. Compreensão das coisas. Quando falamos da complementaridade de Niels Bohr, vimos quanto é significativo o fato de hora nos surgir a visão corpuscular, hora ondulatória. Nenhuma nem outra isoladamente nos satisfazem, mas ambas, complementando-se, permitem-nos uma posição mais sólida. É o mesmo aqui, porque o repouso é como algo do corpuscular e o movimento como algo do vibratório, modais de um e de outro. Há na noção do corpúsculo um quê de estático, de repouso, e na noção de onda, um quê de dinamismo, de movimento. Tudo quanto é ato não é totalmente em ato, já vimos. A passagem da potência ao, ou para, o ato, eis o dinamismo, como toda energia, e por ser dinâmico, nunca é ato absoluto, porque não haveria mais ato. O dinamismo da existência está nessa passagem da potência. Como materialistas, tendem os marxistas a considerar o movimento, o motus locke, como fundamental. Mas o movimento é apenas uma modal, um modo de haver-se das coisas, mas absolutamente inseparável destas, e ser em outro e não em si. Falta lincidade, perceidade, de perce, não tem o movimento, uma subsistência em si mesmo, mas subsiste em outro. A sua inseparabilidade absoluta, e a sua presença no corpóreo é tese aristotélica e escolástica, anterior, portanto, aos marxistas. Para o ato, o que se atualiza, o que aparece, o que é fenômeno, não é tudo, porque se fosse tudo não haveria transformação, e o dinamismo da existência nos mostra que nem tudo sucede, mas ainda há o que suceder. Toda energia implica uma energia oposta. A energia, como a conhecemos, é um resultado e não algo simples como julgaram os energetistas em geral. É também uma modal. A ciência não aceitava esse ponto de vista, pois considerava a energia, única e positiva, como só poderia entender a lógica formal, viciosamente empregada. Dirac, um sábio inglês, com suas famosas equações, revelou uma energia negativa, que foi comprovada depois. O espaço, que para a física clássica era um espaço absoluto, rigorosamente homogêneo e infinito, como queria a razão. Para a relatividade moderna é um espaço relativo, sempre ligado a uma temporalidade negativa. A dialética é uma lógica da temporalidade, enquanto a lógica formal é uma lógica da espacialidade. A aceitação de um princípio fundamental dialético da energia veio modificar totalmente o velho conceito rígido de matéria, que se desvanece na física moderna. Esta não tem aquela finura, aquela leveza, aquela agilidade da ideia de energia. Mas a energia, como algo homogêneo, eternamente igual a si mesma, também não corresponde à variedade dos fenômenos inesperados que a microfísica vem revelando. O que, porém, se estabelece de modo exigente, imperioso, é um conceito totalmente dialético da energia. Esta é compreendida como resultado de uma luta de duas ordens antinômicas. Uma não é redutível à outra, vetorialmente diferentes e opostas. São duas ordens, uma intensista e a outra extensista. Uma tende para fora e outra tende para dentro, o que dá o caráter pulsativo, centrífugo e centrípeto de existência. Constante antinomia irresolúvel de toda existência cronotópica, e que transparece no positivo e no negativo, na atração e na repulsão, em suma, em todas as polarizações qualitativas que a inteligência humana pode compreender e criar. Mas, neste momento, beiramos as portas da metafísica no seu bom sentido, e neste livro não podemos tratar de tais aspectos que ultrapassam. Não deixaremos, no entanto, de examiná-los, dentro, naturalmente, do critério que nos orienta. Artigo 2. Dialética antinômica da quantidade e da qualidade. Já estabelecemos a dialética da quantidade e da qualidade, considerada do ângulo dos fatores de intensidade e distensidade. Analisemos primeiramente alguns aspectos da dialética geliana. O ser puro não tem determinação, é informado. Uma determinação é uma qualidade, porque esta determina, e o que determina, qualifica. O ser puro, já vimos, é igual ao nada, porque não recebeu determinações. Quando a recebe, passa do ser para o existir, Dasein, que é o ser presente, determinado. É o devir a unidade entre o ser puro e o nada, movimento de desaparição imediata de um no outro. O põe regue ou nada ao alguma coisa etvas, porque o alguma coisa, é já um ser determinado, distinto, portanto outra coisa de alguma coisa. Toda determinação é finita, por isso é negação, ela nega o outro. Um dos pontos mais obscuros da dialética geliana, é o que se refere à quantidade. Vamos iniciar pelo que não é para chegar ao que é. A quantidade, já determinada, é a magnitude. Portanto a quantidade não é magnitude. Dispogemos a magnitude da determinação, e temos a quantidade. O absoluto é pura quantidade, para ele. Desta forma, a quantidade é o ser puro, é a determinação fundamental do absoluto como absoluto. É exatitude sem diferença, sem o diferente. Quando a quantidade é determinada, é magnitude. O nada é aqui relativo e não absoluto. É o não ser isto ou aquilo. A quantidade recebe a determinação da qualidade, pois esta, como já vimos, é uma determinação, e a quantidade passa de ser puro a existir, isto é, a ser determinado. Reproduzamos as próprias palavras de Hegel. Disse que a natureza não dá saltos, e a opinião comum, quando quer compreender o nascimento ou a destruição, imagina compreendê-los, como já vimos, ao representá-los como nascimento ou desaparição graduais. Mas, já dissemos, as mutações do ser não são a passagem de uma grandeza em outra, mas a passagem da qualidade à quantidade. Inversamente, a transição em um outro, a interrupção do gradual, e uma mutação da qualidade em relação ao ser determinado previamente. A água resfriada não se torna pouco e pouco dura, de forma a gelar e depois endurecer a pouco e pouco, até a consistência do gelo, mas torna-se dura de um só golpe. Atingida a temperatura do gelo, ela pode ainda conservar seu estado líquido, se ela permanece imóvel. Mas, a menor sacudida, ela passa ao estado sólido. Na vida moral, enquanto a considerarmos no domínio do ser, encontramos a mesma passagem da quantidade à qualidade. Diferentes qualidades aparecem como fundadas sobre uma diferença quantitativa. Os dialéticos marxistas aproveitam-se dessa exposição e alguns entre eles querem evitar que se considere esse salto como essencialmente instantâneo. É através de um conflito, mais ou menos prolongado, através de um trabalho complexo de destruição e criação, que o salto se dá. Inúmeros são os exemplos apresentados pelos marxistas, alguns dos quais já citamos, mas aceitam também a transformação da qualidade em quantidade, prendendo-se à concepção hegeliana de que a qualidade é a determinação do ser, pois o ser puro, enquanto puro, é indeterminado, não tem formas, quando determinação, conforma, por exemplo, é qualitativamente determinado. Assim, a transformação qualitativa se dá por uma mudança da quantidade, que, por esses aumentos, muda de qualidade, muda de forma, porês. Como todo ser indevir, ser determinado, é um ser em constante mudança de quantidade, também está em constante mudança de qualidade, mas esta sucede posteriormente. Primeiro há um aumento da quantidade, o caso da água que se resfria, mas em dado momento, quando essa quantidade atinge certo nível, a temperatura de congelação, muda-se a qualidade, de líquida, passa a ser sólida. Assim, os dialéticos hegelianos, como os marxistas, subordinam a qualidade à quantidade, e vice-versa. Por exemplo, transformada a qualidade de organização do serviço, ela pode gerar um aumento de quantidade produtiva. Sabemos que não é fácil mover-se por entre o emaranhado das ideias de quantidade e qualidade em Hegel, que os marxistas bem ou mal entenderam e procuram aplicar a sua dialética, que é a hegeliana, mas de pernas para o ar. Bem captada a doutrina de Hegel, torna-se fácil compreender o em que consiste essa conversão das mutações quantitativas em mutações qualitativas, e vice-versa. Reconhecia ele que o ser, fixado como distinto da determinação, o ser em si, seria a vazia abstração do ser. Desta forma, o ser determinado, que é ser outro do ser abstrato, é o próprio momento do ser. Podemos exemplificar grosseiramente o ser indeterminado, o ser puro. Deste modo, imaginai uma substância informe, como uma massa de matéria plástica, mas sem cor, sem forma. Este puro ser é a pura abstração, o que ele chama de o absolutamente negativo, o qual, neste estado, é igual ao nada, que também é o informe, o indeterminado. Esse ser e esse nada são para Hegel a mesma coisa? Não. Para explicá-los, vamos aproveitar o exemplo e a lição que nos dá o devir. Cada um tem uma representação do devir, e não terá inconveniente em admitir que é uma representação. Admitirá, ainda mais, que, quando se analisa, aparece contida nele, não só a determinação do ser, mas também a de seu contrário, o nada. Assim, o devir é a unidade do ser e do nada. Hegel dá um exemplo ao alcance de todos. O começo, uma coisa em seu começo não é ainda, mas este não ser da coisa não é um mero não ser, pois já contém o seu ser. Então, o que distingue o ser do nada? Não é fácil encontrar uma distinção, porque ele reconhece que o ser indeterminado e o nada são duas abstrações vazias. A única distinção que encontra está na intenção, isto é, o ser indeterminado tende para ser determinado, enquanto o nada tende para não ser. Assim, o ser indeterminado e o nada são momentos do ser determinado, que é o ser concreto. Distinguidos estes pontos, prossigamos com atenção. O ser indeterminado que, nesse estado, é igual ao nada, recebe sua determinação fundamental, que é a quantidade. Ao receber essa determinação, o ser indeterminado passa a ser determinado, isto é, de cem passa a ser da zain, o ser localizado. Essa determinação é que se chama qualidade, porque qualifica, determina. Um oleiro, exemplifiquemos grosseiramente, toma essa substância informe, a massa, por analogia, o ser indeterminado, e dá-lhe uma forma, limita-a, dá-lhe termos, aqui termina, ali também, isto é, determina-a. Todo ser determinado é qualidade, essa determinação é uma com o ser, mas, ao mesmo tempo, por limitá-lo, por lhe pôr uma barreira, é uma negação do ser. Com essa determinação, o ser, que era indeterminado, passando a ser um ser determinado, passou a ser outro daquele anterior. É o que Hegel chama de ser outro. O ser em si seria uma vazia abstração do ser. Desta forma, o ser determinado, o ser outro, é o próprio momento do ser, mas é alguma coisa que está aí, da zain, é algo, alguma coisa, e essa alguma coisa, é, em primeiro lugar, finita, em segundo, mutável, e desta forma, a finitude e a mutabilidade pertencem ao ser determinado de alguma coisa. Já vimos que toda quantidade determinada é magnitude, a qual não deve ser confundida com a quantidade, pois o absoluto é pura quantidade, e está é a determinação fundamental do absoluto, para Hegel. Mais uma ideia geliana é imprescindível para este estudo, é a ideia do quântum, que muitos confundem com a quantidade. O quântum, plural quanta, é a quantidade limitada, é a quantidade determinada, e tem seu desenvolvimento e sua completa determinação no número. O quântum é a magnitude extensiva, como determinação múltiplo em si, acrescenta Hegel, mas quando simples, em si, é uma magnitude intensiva, e temos o grau. Assim, há duas espécies de magnitudes contínuas ou descontínuas, discretas, e as extensivas e intensivas. As primeiras se referem à quantidade em geral, as segundas as determinações, ao qualitativo, da quantidade como tal. Toda magnitude extensiva e intensiva e vice-versa, elas não formam duas espécies. Procuremos explicar a conversão das mutações quantitativas em qualitativas e vice-versa, ou transformação da quantidade em qualidade, como dizem outros, ou, ainda, a transição da quantidade em qualidade, como chama Lenin. Para obter uma caracterização quantitativa das coisas, temos que achar caracteres não diferentes, nas coisas que desejamos comparar, caracteres idênticos, comuns, que não sejam fortuitos ou não essenciais, mas, de tal natureza que nos permitem determinar, por meio deles, suas relações quantitativas e as qualidades que surgem delas. Shiroko. Pondo de lado o mau emprego dos termos filosóficos, já vimos claramente o que é Shiroko. A quantidade é a exatidão sem diferença. A quantidade é homogêneo. A extensidade, o que é comparável em todas as coisas e o provam muito bem a matemática e a mecânica, que trabalham, esta sobretudo, com a quantidade. O que é que não diferencia os corpos uns dos outros? É a quantitatividade. Mas antes de chegar a isso, houve a tentativa de considerar o peso, pois todos os corpos são pesados. Tal afirmação soa absurdamente, porque a quantidade é um acidente se o absoluto é por a quantidade é um acidente solto de uma substância, ou sem substância. O que seria contraditório formalmente para o acidente. Portanto, um absurdo. Foi essa solução oferecida na fase mecanicista da ciência. Depois, tomaram a velocidade, a massa, o volume, como os aspectos mais simples e mais repetíveis dos fenômenos físicos. Essa tendência levou a considerar a qualidade apenas como quantitatividade. E o raciocínio era simples. É a quantitatividade que está em todas as coisas. Logo, é a razão suficiente de todas as coisas. E a qualidade é apenas o aparente da quantidade. Os formalistas, os matemáticos e os mecanicistas exultaram com a descoberta. Desta forma, a identidade seria encontrada na quantidade e os conceitos da razão e os seus princípios, como já os estudamos, levam a essa valorização da quantidade, do espacializante. Os exemplos citados por alguns dialéticos marxistas querem mostrar que, quando há modificações quânticas, sim, porque aqui se referem ao quântum e não propriamente à quantidade como quantitativamente indiferenciada, como, por exemplo, a ideia de matéria, que é uma determinação indiferente do absoluto como quantidade. Há mutações qualitativas correspondentes. Há toda modificação quântica. Há uma modificação qualitativa. Essa é verificável por nós. Depois de atingir certo grau, note-se, grau. Que entendem, antes de tudo, por qualidade e quantidade, os dialéticos acima citados? Esta pergunta não é ociosa, porque, na sua resposta, está a chave de toda dificuldade. Já vimos como Hegel pensa sobre quantidade e sobre o quântum. Quântum é a quantidade limitada. A quantidade é exatidão sem diferença, sem nada que a diferencie, é homogêneo, como é abstratamente considerado pela razão. Toda quantidade limitada é quântum, e todo quântum é magnitude, porque, já vimos, a magnitude é a quantidade determinada. O limitado está incluído neste conceito. Vejamos um exemplo da mutação da quantidade para a qualidade dos dialéticos marxistas. Dois homens falam contra o governo. Tal fato, por sua quantidade pequena, não tem maior significação. Mas se a essa palestra se unem, não dois, mas cem, duzentos, trezentos, milhares. Então, o aumento quantitativo modifica a qualidade. O que era apenas uma conversa, passa a ter um caráter político grave, sério. Analisemos. Temos aqui quantidade ou quanta? Temos aqui magnitudes que são quanta? Porque se compõem de quantidades limitadas, indivíduos. Mas não é apenas a reunião desses homens. O acrescentamento quantitativo, que modifica a quantidade em qualidade, é o fato desses homens tomarem parte, com maior ou menor interesse, na reunião, o que dá uma qualidade especial ao mesmo. Então o que vemos? Vemos que, neste exemplo, não há apenas uma transformação ou passagem ou conversão de quantidade em qualidade, mas a evidenciação de um estado coletivo determinado. Qualitativo. Há aqui, não apenas soma de quanta, mas também conjunção de qualidade. A quantidade evidenciou a qualidade já existente, portanto não se deu a transformação como julgam os dialéticos marxistas, embora evidencie a qualidade não percebida até então. Modifiquemos o exemplo. Imaginemos muitos homens indiferentes, mas que, ao ouvirem os oradores, modificam seu interesse que cresce. Há aqui modificação do quântico em qualidade. Não. Aceitemos que os exemplos humanos não servem, porque, no homem, entram afeições, etc. Vamos aos outros exemplos. O da água em resfriamento. A água esfriada constantemente chega ao seu máximo de densidade a 4 graus centígrados. Resfriada até 0 grau, em condições normais, ela subitamente se congela. Qualitativamente passa de líquida para sólida, sem passar por uma fase de solidificação constante, como pastosa, etc. Há, assim, um salto. Nesse estado, apresenta a água, como congelada. Qualidades diferentes da água comum à temperatura normal. Sabe-se que a composição molecular da água é de hidrogênio e oxigênio na proporção de 2 para 1. Um volume de água é composto de 2 volumes de hidrogênio e de 1 volume de oxigênio. Mas, ao esfriarmos a água constantemente, esta, como o quântum, abstratamente considerada, não sofre modificações quantitativas. É quantitativamente a mesma água, mas suas moléculas sofrem modificações quantitativas e, simultâneas, qualitativas, pois o resfriamento aumenta a densidade até 4 graus. Tem mais peso porque é mais densa e o potencial de gravitação é maior. Ora, o peso e a densidade são extensidades pela escala de Ustvald, como já vimos, mas o potencial gravitacional é intensista, qualitativo. Assim, ao tornar-se mais densa, quantitativamente, torna-se maior o potencial gravitacional, que é qualitativo. Até aqui vemos, a qualidade acompanhar a quantidade, diminuindo a temperatura, que é intensista, e que se refere à energia térmica, até chegar a zero grau, subitamente, para nós. Mas no tempo cósmico é algo que dura, a água se congela. O que se dá aí? Dá-se quantitativamente um aumento da densidade, diminuindo a densidade, diminui o potencial gravitacional, intensista. Quer dizer, acompanham as modificações que sofrem o quanto em seu peso, que é quantitativo, modificações simultâneas na sua intensidade, que é o potencial de gravitação, que nos mostra tudo isso. Mostra-nos que a contemporaneidade entre o extensivo e o intensivo, como nós o compreendemos. Então a mutação da quantidade à qualidade é uma mutação também de qualidade e de qualidade. Não há assim um momento apenas quantitativo em mutação para sobreviver um momento qualitativo diferente. O que há é uma modificação quantitativa, contemporaneamente com mutações qualitativas que lhe são inseparáveis? Pois, já vimos, a intensidade é inseparável da extensidade, mas que, atingido certo grau, aparece-nos qualitativamente diferente da anterior. Há assim, contemporaneidade, pelo simples fato de que a quantidade e a qualidade são inseparáveis no dever. Se considerarmos, como nós o fizemos, os fatores de extensidade, como predominantemente quantitativos, e os fatores de intensidade, como predominantemente qualitativos, compreende-se perfeitamente essa chamada conversão das mutações quantitativas em qualitativas. Queremos dizer apenas que os dialéticos marxistas, por não terem fundado a sua dialética na antinomia de todo o dever, que se processa extensista e intensistamente, e contemporaneamente, parecem querer ver, como realmente muitos veem, um salto da quantidade na qualidade, quando realmente é um salto da qualidade para a qualidade, por se terem dado, contemporaneamente, mutações quantitativas, ou melhor quânticas. Assim o entende a ciência moderna, como também, em alguns aspectos, o sentiu Hegel, quando viu no quanto, a quantidade determinada como unidade, isto é, enquanto nela, unidade, estava a determinação em geral, enquanto era uma determinação geral, e essa determinação estava contida nela mesma e não fora dela. Por isso era limite, limitada, e como tal era o quanto, e como unidade, ela nega o que não é ela. O conceito de quanto, na física moderna, surge ao aceitar-se a consideração de que a energia, como variante nos fenômenos, é uma variação descontínua, e as unidades dessa variação são chamadas de quanta. Hegel viu que a magnitude intensiva e a extensiva não formam duas espécies, isto é, que cada uma contenha uma determinação que a outra não contenha. Toda magnitude extensiva é intensiva também, e vice-versa. Lógica 103. A quantidade, como igualdade consigo mesma, é contínua, quando determinada, na unidade, é descontínua. Mas a quantidade contínua é também descontínua, devido às unidades, os quanta, e é contínua a quantidade considerada descontínua porque engloba as unidades, que são os mesmos de muitas unidades. Esse é o aspecto dialético da quantidade, que é contínua e descontínua. Uma mutação qualitativa, como se verifica nos exemplos dos marxistas, é uma mutação quântica. Mas que mostra essa mutação quântica? Mostra uma velocidade maior, o salto, que é intensista, isto é, a energia de movimento, como intensidade, é maior. O tema da intensidade e da extensidade foi por nós estudado em filosofia e cosmovisão. Assim não há propriamente conversão das mutações quantitativas em mutações qualitativas. A conversão de mutações quantitativas e qualitativas contemporaneamente, as quais, ao atingirem um certo quanto, que é contemporaneamente quantitativo e qualitativo, dão o salto qualitativo, que é também quantitativo, porque ambas são inseparáveis. Do contrário seria tratá-las abstratamente e não concretamente. Não erram os marxistas, mas apenas não aprenderam o profundo aspecto dialético do devir nas suas mutações de extensidade e intensidade. Assim quando Rosenthal diz, efetua-se um acúmulo inadvertido de mutações quantitativas, que, até certo momento, não fazem mudar a qualidade do objeto. Engana-se porque já há mutações qualitativas correspondentes, embora imperceptíveis aos olhos. Ele prossegue. Esse processo, porém, não se pode prolongar indefinidamente. Em determinado grau, cria-se uma situação na qual a medida do objeto se rompe. A nova precisão quantitativa não pode encontrar-se em unidade com a velha quantidade. E, então, chega o momento em que as mutações quantitativas imperceptíveis se convertem em mutação manifesta, radical, qualitativa. Esse momento se chama o trânsito da quantidade à qualidade. Não é apenas o lado quantitativo que muda. Este é inseparável do outro como mostra toda dialética que não separa, mas engloba. Essas mutações quantitativas não fazem mudar a qualidade. Elas não fazem nada, porque a quantidade, abstratamente considerada, não é dialética. A quantidade não faz, por si só, nada, porque ela é apenas um dos aspectos da realidade do devir que nossa constituição noológica desdobra em quantidade e qualidade, por serem conceitos melhor inteligíveis. A quantidade não faz qualidade. O processo dinâmico do devir é que tem duas ordens, a quantitativa e a qualitativa, mas uma não faz a outra. Não são fatores uma da outra. Se um gás, ao dilatar-se, rompe o invólucro, é preciso não esquecer a energia plástica de alongamento, que intensistamente se apresenta como pressão. E essa pressão é intensidade. O volume é extensista, mas a pressão é intensista. O rompimento é consequência do volume de gás, que, dilatado pelo calor, energia térmica, vence pela pressão a resistência do invólucro. O que se dá é uma direção, um deslocamento vetorial, extensista, da forma como elasticidade com a força correspondente, que é intensista. Se atualizamos extensista, virtualizamos o intensista. E se atualizamos este, virtualizamos o outro. É esse aspecto dialético normal do nosso espírito, que leva a essa acentuação valorativa da quantidade ou da qualidade. A crítica marxista teve seu valor histórico ao terminar de vez com a concepção predominante na ciência do século XIX que via no processo de desenvolvimento dos fenômenos apenas meros processos de crescimento, meros processos quantitativos. Quando Engels, em Dialética da Natureza, diz que todas as diferenças qualitativas na natureza se baseiam ou numa composição química diferente ou em diferentes quantidades ou em formas de movimento, energia, ou, o que é quase sempre o caso, em ambos, se tirasse ou ia afirmasse o antagonismo delas, teria dito o que a dialética científica de hoje não poderá deixar de reconhecer. Não negamos, nem ninguém de boa fé pode negar, o valor da dialética hoje, quando não se pode mais, no mundo do devir, negar as oposições imanentes. Aos poucos ela passa a ser matéria pacífica para a ciência, o que não implica, porém, que já tenhamos percorrido o caminho que ela oferece, que ainda é árduo. O salto qualitativo tensional, que em parte os marxistas tangeram, é tema que não poderíamos estudar aqui, e o faremos na Teoria Geral das Tensões, onde a dialética tensional, que engloba a que ora estudamos neste livro, oferece novas possibilidades analíticas. Por sua vez, também podemos dialeticamente observar que toda qualidade afirmada onticamente é uma negação. Análise da dialética da qualidade e da quantidade. Quando captamos as qualidades dos fatos, fazemos-nos seletivamente, segundo os nossos esquemas cognitivos, pois estes são seletivos sempre, porque em todo ato de conhecimento a naturalmente escolha. O resultado é, portanto, um esquema, que nós assimilamos a esquemas abstratos, híbridos de facticidade e de ideticidade, como já vimos. No ato de conhecimento intelectual virtualizamos o que conhecemos intuitivamente, o antigo. Intelectualmente, pela razão, atualizamos o que desconhecemos pela intuição sensível, o ontológico. Este carro, aqui, cinzento, fica reduzido ao esquematismo abstrato dos conceitos correlacionados, mas a vivência do carro, antigamente captada, fica virtualizada no conhecimento racional, que é o conhecimento do geral. Dessa forma, o conhecido intuitivamente pelos sentidos é virtualizado, para atualizarmos o que é desconhecido por eles, mas construído através de esquemas abstratos pela razão. Nos esquemas mnemônicos fica a imagem, representável, ou não, do carro cinzento. Esse conhecimento vivencial da singularidade deste carro é acompanhado pelo conhecimento racional que se forma da assimilação, que a imagem do carro oferece aos esquemas abstratos com que trabalha a razão. Temos dele agora um conhecimento híbrido, vivencial racional, de singularidade e generalidade, que não podemos dissociar na praxis, que é viva, mas que podemos dissociar na análise do espírito, que é abstrata. Se temos que dizer a outro que vimos aqui um carro cinzento, transmitimos apenas essa generalidade, que será, por sua vez, assimilada pelos esquemas abstratos de quem nos ouve, sem ter, no entanto, nenhum conhecimento vivencial da singularidade do carro. Dessa forma, transmitimos apenas o que captamos esquematicamente através das assimilações dos esquemas abstratos. Virtualizamos o heterogêneo do carro para expressar apenas homogeneidades, mesmo que o façamos o mais pomenorizadamente possível, porque sempre trabalharemos com conceitos, que são esquemas abstratos. Dessa forma, nenhum fato é idêntico ao conceito senão ontologicamente, nunca faticamente. Conclusão. Um fato pode ser idêntico ao conceito apenas tomado ontologicamente, isto é, quanto ao esquema abstrato, mas é onticamente diferente do conceito, e, por consequência, é onticamente análogo, o que já encerra a síntese de semelhança e de diferença. Quanto ao conceito, podemos dizer que este tem as notas imprescindíveis para ser classificado dentro de tal ou qual o esquema abstrato, mas afirmamos simultaneamente que ele tem mais, tem o que não está no esquema abstrato, o que é heterogêneo ao conceito, o que o contradiz. Temos, assim, de forma clara, a dialética da conceituação que, por suas características, afirma a afirmação e afirma a negação. Quanto ao antigo, pois afirma a heterogeneidade. Desta forma, conceitualmente, tudo é e não é, é homogêneo, e contemporaneamente é heterogêneo ao esquema abstrato, que o contradiz. Não podemos conceber um ente fático tempo espacial sem qualidade. Todo existir faticamente é quantitativo e qualitativo. Toda qualidade é revelada por um conhecimento limite, porque exige sua polaridade, seu contrário. O quantitativo é afirmado por outro conhecimento limite. Só despojando o quantitativo de sua facticidade, podemos construir um conceito homogêneo de quantidade, como faz a razão, que o torna idêntico a si mesmo, e o transforma, afinal, no conceito abstrato de espaço, do qual despoja toda a heterogeneidade, a ponto de transformá-la em nada. A ideia de quantidade e a de qualidade, como categorias, oferecem deficiências, que procuramos resolver com os conceitos sintéticos e dialéticos de intensidade e distensidade, por serem estes mais concretos, enquanto aqueles são mais abstratos, pois são apenas formais. A qualidade oferece dois problemas. Um, o que concerne formalmente a qualidade, enquanto oposição à quantidade e aos outros gêneros. Qualis é o que define a terceira categoria de Aristóteles, e a resposta a essa pergunta não é absolutamente o resultado de uma medida, mesmo em sentido amplo. Medem-se as quantidades, comparam-se as qualidades, disse. Dois, resta saber o que a quantidade encerra de qualitativo. A qualidade pode ser considerada objetiva e subjetivamente, no homem por exemplo. Em outras palavras, a qualidade na coisa e a qualidade em nós. Sempre tiveram os filósofos desconfianças e até desprezo para com a qualidade, por estar evada de subjetivismo. Rússio, para resolver este problema, passou a qualidade para o plano das essências. No entanto, compreendendo-a como intensidade, que a não separa, embora antinomize, da quantidade, estamos a caminho de dar-lhe uma estrutura que é liberta da pecha de subjetivismo, que tanto preocupa filósofos modernos. A quantidade, enquanto tal, é determinação superada e indiferente. Determinação indiferente. Costumamos dizer, quantos têm tal coisa? Estamos em face de uma indiferença. Logo retrucamos, quantos que? E então dizemos, quantos metros? Quantos graus? Há aqui qualificações, determinações, limitação da quantidade, isto é, o quântum, determinação excludente. Artigo 3. A reciprocidade, dinamismo antinômico da extensidade e da intensidade, contradição na unidade, teoria do equilíbrio dinâmico, categorias. Sabemos que a lógica formal estabelece, pelo princípio de identidade, que o que é, é assim, este livro é livro. Nada a objetar aqui contra essa afirmativa tautológica, nem a dialética pretende, como pensam muitos, negar valor a essa igualdade, fundamental para a lógica formal. A dialética reconhece a contradição, nas coisas, a contradição, neste livro como unidade, que repete a que se dá em todo o existente. Este livro, que é este livro, não é algo estático e mutável, como é o conceito livro, que a ele aplicamos. Este livro é algo que muda, algo que passa de um estado para outro, cujo ser, como livro, é um sendo de variados estados, que são contrários. É ele um campo de luta de ordens opostas ou divergentes, antinômicas e antagonistas. Convém nunca esquecer a distinção entre contradição e negação. Assim se dizemos, este livro é um livro, estamos dentro da lógica formal. Se dizemos este livro está em oposição consigo mesmo, estamos na dialética. Mas se dizemos, este livro é e não é este livro, precisamos já esclarecer, pois é míster saber se queremos nos referir ao livro, declarando que ele não é imutável, ou se queremos dizer que ele não é ele mesmo, e sim outra coisa. A contradição do livro não é apenas a negação do livro. Dizer que esta cadeira não é esta cadeira, ainda não se estabelece dialeticamente a sua contradição. Muitos julgam que a dialética é apenas negar, tirar, arrancar, reduzir, diminuir, quando, ao contrário, é acrescentar, atualizar o virtualizado, acentuar o desprezado, registrar o que ficou esquecido, salientar o que não foi considerado. Quando estamos no terreno das coisas concretas, tal modo de proceder não cria maiores embaraços, mas quando trabalhamos com objetos abstratos, ideias, conceitos, etc. A confusão, entre a contradição e a negação simples, como privação, dá lugar a perigosas confusões. A dialética procura dar maior concreção ao pensamento e adaptá-lo melhor à existência, evitando o abstratismo racionalista, que tanto o mal provocou. A negação, na dialética, não é uma privação, mas uma acentuação do que ficou inibido, desprezado. Quando dizemos que este livro é um ser em transição, é sendo, não queremos tomá-lo, abstratamente como mutável, no sentido formal, mas individualmente em transição. Fixamos assim os dois aspectos opostos de todas as coisas. 1. O que nelas afirma? O que nelas quer conservar-se? O que nelas é homogêneo? 2. O que nelas transita de um estado para outro? O que nelas se transmuta? A negação dialética é a negação da afirmativa abstratora da afirmação. Se afirmamos que algo é, abstraremos dele suas contradições. Neste caso, a afirmação da imutabilidade é uma afirmação abstratora, e ao afirmarmos que é um sendo, com os seus contrários, negamos a afirmação abstratora, mas afirmamos o lado heterogêneo do objeto, sem negar-lhe o homogêneo, que é afirmado. A negação é assim dialética e não uma negação privativa, uma negação entitativa, mas um negar o absoluto da afirmação abstratora, portanto uma afirmação do inibido, do desconsiderado, do virtualizado. Preferimos usar a oposição no sentido do que se obepõe ao conteúdo afirmado, o que também é uma afirmação de positividade. Por isso, Hegel dizia que a negação dialeticamente é positiva. Esclarecido este segundo ponto, impõe-se agora esclarecer o terceiro, que, perfeitamente compreendido, evitará erros comuns. São três termos muitos usados e que constituem motivo de confusões. São eles, antinomia, antagonismo e contradição. Já examinamos as excepções destes termos, mas veremos que o conteúdo de uns é menor que o de outros, e as extensões também variam. Assim, a contradição não é considerada absurda pelos dialéticos. Num real qualquer, podemos encontrar as oposições que o levam a devir. A contradição está nesse real enquanto unidade. Assim, não há contradição entre este livro e esta cadeira, enquanto livro e enquanto cadeira. Como já salientamos, o conceito de contradição para os dialéticos modernos não tem aquela precisão que lhe dava a filosofia clássica. De nossa parte preferimos o uso tradicional, como já o exemplificamos, mas há oposições no livro, e também na cadeira. A contradição está na unidade, em tudo quanto forma uma unidade, em tudo que é, como estrutura, idêntico. Daí um princípio dialético que afirma tudo quanto é idêntico, aqui no sentido de unidade, é contraditório. Tudo quanto é contraditório é idêntico. As coordenadas necessárias à constituição de um ente são opostas, se obepõem, e cooperam. Um antagonismo é uma oposição de duas ou mais direções contrárias, como também de unidades que se opõem. Há antagonismo numa partida de desporto, entre bandos em choque. A contradição, entre ambos se dá na hora do antagonismo, é contradição, enquanto antagonismo, e estrutura-se numa totalidade, a partida. Por exemplo, mais um antagonismo pode deixar de ser, desaparecendo, então, aquela. Uma antinomia, no sentido que usamos, como já vimos, é a posição imanente entre dois vetores, direções, em que a afirmação, ou a verdade de um, não é a negação ou a falsidade do outro. A antinomia entre a extensidade e a intensidade não permite que, pela exatidão de uma, se declare a inexatidão da outra. No devir, há uma posição que preferimos chamar de antinomica, porque a realidade de um dos vetores não implica a irrealidade do outro. Então, vemos que nem todos os antagonismos são antinomias, mas tanto um como o outro são oposições, quando na estrutura. Há, assim, contradições, variantes e contradições, invariantes. São invariantes as oposições antinomicas, e variantes as oposições apenas antagônicas. A importância desse esclarecimento é grande pelo seguinte, no terreno social, Marx e os marxistas criticam Proudhon por afirmar a antinomia fundamental da existência e não aceitar a síntese no sentido marxista. Então, afirmam estes, os antagonismos permaneceriam sempre na sociedade humana, como os, por exemplo, da burguesia e do proletariado. Não pensava assim Proudhon, e foi o que não entenderam os marxistas. O antagonismo entre o proletariado e a burguesia é solucionável, porque nesse antagonismo há um comprador e um vendedor de trabalho humano. Há venda, porque há compra, e vice-versa, e o antagonismo funda-se aí. Mas o trabalhador pode deixar de ser vendedor do seu trabalho, deixar de ser assalariado, através, por exemplo, de um sistema social em que não haja mais nem a venda nem a compra do trabalho. Neste caso, o antagonismo deixa de existir. Numa sociedade de produtores livres, como ele imaginava, não haveria nem compradores nem vendedores de trabalho, mas as antinomias fundamentais prosseguiram, sem haver mais certos antagonismos. A solução sintética do Estado socialista, como o comprador do trabalho humano, substituindo o comprador particular, não líquido ou antagonismo, embora substitua apenas um dos antagonistas, e modifique, para pior, a sua forma. Evitam-se, assim, as confusões entre esses termos, entre o que é antagonismo e o que é antinomia, entre oposições solucionáveis e insolucionáveis, variantes e invariantes, porque a dialética é dialética até no seu próprio processo, e até a oposição tem de ser examinada sob a sua égide. Feita essa explanação, estamos aptos a penetrar decididamente no tema. O ponto fundamental consiste em aceitar que em todos os fatos da natureza estão, neles, implícitas, oposições internas, das mais variadas espécies, cujo estudo e análise cabe a dialética fazer. No desenvolvimento dessas oposições, a reciprocidade de atuação, pois as tendências contrárias penetram-se e estimulam-se mutuamente, é o que se chama de reciprocidade, cujos aspectos gerais iremos tratar. A luta entre essas tendências diversas, que se estabelece em todo o fato da realidade, é uma luta criadora e destruidora de formas e de unidades diversas, de quanta diversos, que ora dominam, ora são dominados, que ora surgem, desenvolvem-se, ora deperecem até desaparecer, e serem substituídos por outros, como os seres vivos, conhecendo marchas e contramarchas, altos e baixos, vitórias intercaladas com derrotas, e é a dialética a ciência que estuda a luta dessas tendências, desses lados contrapostos na unidade do fato, e os correlaciona, através de uma conexão construtiva. Os lados opostos, os contrários, além da conexão que os liga, a complementaridade de que temos falado, penetram-se reciprocamente, interatuam-se, obstinam-se, eis da reação que corresponde à ação, e o que nos mostra a física na interatuação das pressões e dos volumes, dos pesos e da gravitação, da massa e da velocidade, da entropia e da temperatura, etc. Na filosofia e na biologia, todo o funcionamento afirma esse conflito de tendências. A reciprocidade, a ação contrária dos lados opostos, é criadora muitas vezes, outras destruidora, e noutras consegue um equilíbrio dinâmico, mais ou menos estável, e este tema oposição dos vetores internos é ora estimulante, ora destrutiva. Pode ser observada a sua interatuação na geração e na corrupção dos seres, o que é examinado em Aristóteles e as mutações, onde estudamos, ao comentar o texto aristotélico, a dialética das mutações, será tratado mais adiante. Sobre o aspecto criador, basta que vejamos quantas pessoas são apenas o produto de suas oposições, como artistas, escritores, médicos, políticos, etc. O estudo da vida desses homens revela quanto o choque das oposições influi em suas obras, que foi, por exemplo, Nietzsche, se não esse grande campo de batalha de todas as ideias e de todos os impulsos. Quantos são apenas as suas oposições? Tirai os inimigos de certas pessoas, e elas perdem uma de suas razões de ser. No terreno da biologia, da filosofia, da física, como no da psicologia e da sociologia, a luta dos contrários é evidente nos fatos, é ela criadora de muitas transformações. Alguns dialéticos procuram distinguir antagonismo de contradição, e dão como exemplo o regime socialista, em que deve desaparecer o antagonismo entre as classes, embora não desapareçam as contradições na produção. O regime socialista, como é imaginado e sonhado topicamente pelos que mais se declaram inimigos da utopia, só é socialista quando é utópico, porque quando não é, e sim tópico, como conhecemos hoje em suas manifestações, o antagonismo permanece, bem como ainda as contradições. Imaginar uma sociedade sem antagonismo, sem as contradições próprias da produção, é fácil, mas toda contradição é antagonica. Não se resolve a contradição como contradição. Ela pode gerar novas formas, como veremos, mas o antagonismo das tendências contrárias prosseguirá. É que há antagonismo de várias espécies, e uns podem ceder lugar a outros, uns podem desaparecer e outros nascer. Antagonismo e contradição não são, absolutamente uma e a mesma coisa, dizia Lenine. Realmente não são, mas onde é oposição a antagonismo? O antagonismo pode mudar de feição, como a oposição também, mas toda oposição é antagonista. Assim, a concepção dialética do universo é uma concepção antagonista. Não há solução de continuidade entre a matéria inorgânica e o mundo biológico. Tanto num como noutro operam os mesmos princípios, mas com função invertida. Como já vimos, a predominância da ordem dinâmica da extensidade no primeiro, e o da intensidade no segundo. No mundo biológico, há além da predominância da ordem dinâmica da intensidade, momentos em que o campo inorgânico prevalece. Assim temos, campo inorgânico, campo orgânico, extensidade, intensidade, extensidade. O campo inorgânico, como unidade, contradiz. No homem, o campo orgânico, como temos momentos em que um prepondera sobre o outro. Campo orgânico, campo inorgânico. Usamos aqui a palavra campo para generalizar os aspectos, aproveitando, assim, o conceito oferecido pela física, o qual é magnificamente expressivo e profundamente dialético e serve tão bem para compreender os fenômenos, cujos conjuntos são, sobretudo, qualitativamente diferentes. A física aceita que um campo pode penetrar em outro. O campo gravitacional de um objeto pode, por exemplo, penetrar ou ser penetrado pelo campo eletromagnético de outro, etc. O campo inorgânico penetra no orgânico, e vice-versa, pois não há vida onde não há seres inorgânicos, que são complementares ao orgânico. Mas, no campo de ação de cada um, há degraus, que são os quanta, pacotes de energia, como os visualiza a física, para torná-los concretamente compreensíveis. Esses quanta são, para muitos, como pacotes de uma mesma energia, única e idêntica, cuja distribuição obedece a um mistério inexplicável, por ora pelo menos. Outros, porém, e esse é o nosso pensamento, julgam que nos fenômenos energéticos, nada se passaria se houvesse emoção, isto é, transporte de energia. E essas alterações são produtos das variações tensionais dos fatores de extensidade e de intensidade. Em toda a natureza, estamos em face de diferentes e de quedas de potencial as quais são produzidas pela posição antinômica desses dois fatores. Do contrário, teremos de admitir uma energia em si, uma energia soberana, um novo e inócuo substituto de Deus, como já se quis fazer na matéria. Esse conceito é ainda fruto do desejo de homogeneização próprio da razão humana. Todo o movimento e as incessantes transformações tenderiam para um retorno ao repouso definitivo, sonho e desejo de certas ideias religiosas e filosóficas. Foi por isso que se interpretou a queda de potencial e de intensidade como uma tendência à nivelação, sonho e desejo dorsal de todos os cansados, como um fator que facilitasse a missão do fator de extensidade, em vez de uma oposição entre ambos. Nas observações da físico-química, era fácil ver essa vitória da extensidade sobre a intensidade, que levou muitos cientistas a terem uma concepção da energia como expusemos acima. Na biologia, a vitória final da extensidade também vinha corroborar essa concepção, como, ademais, os fenômenos da entropia, na termodinâmica. Tudo parecia dar a razão à vitória sobre o movimento, mas eis que a microfísica e as novas descobertas científicas vêm em abono da nossa concepção dinâmica, antinomica do universo. A vitória for apenas aparente e equívoca. A luta prossegue, mas essa luta será sempre entremeada de vitórias e de derrotas, e a vitória decisiva será apenas desejada como um cansaço de nilistas negativos, passivos ou ativos, não importa, mas negativos sempre. Se não admitirmos que esses fatores são dinamismos inversos, e se não são esses mesmos fatores a energia, e ela é uma realidade homogênea, a parte, única, fonte de todos os fenômenos, de ação, como poderíamos conceber que ela deu nascimento a esse dinamismo, se não aceitamos o piparote imaginado por Anaxágoras, ou o clinamen de Epicuro, o imprevisto, o inesperado, que pôs tudo em movimento. A ideia filosófica da Escolástica, por exemplo, também aceita, em termos, essa posição, porque Deus insuflou na potência indeterminada, que era nada, a moção, tornando a matéria, determinável, potência portanto, pelo influxo do ato determinante. A oposição cooperadora de ato e potência, corresponde à oposição de forma e matéria, cuja cooperação dá surgimento ao composto. A oposição entre os compostos e a sua interatuação explicar-nos-se um relacionamento dos seres finitos, e consequentemente as suas transições, como veremos mais adiante ao estudar, os fatores emergentes e predisponentes. No mundo corpóreo não se admite propriamente um estado posterior em que a oposição viesse a desaparecer. O aspecto, contraditório, que há nos dois princípios da termodinâmica prova a nosso favor. Dizia Lênin, a divisão da unidade, e o conhecimento de suas partes contraditórias, é a essência da dialética, um dos aspectos essenciais do ser, seu fundamento, se não a característica fundamental. Eis aqui exatamente como Hegel formulou a questão, A condição para compreender todos os processos do universo em sua autodinâmica, em seu desenvolvimento espontâneo, concebido em suas formas vitais e viventes, é o conhecimento da unidade de seus contrários. O desenvolvimento é com efeito o conflito de contrários. A unidade tem seus contrários e não são eles que formam a unidade, que é considerada homogênea e heterogeneamente, não sendo, portanto, inseparáveis. A unidade, a coincidência, identidade, força resultante, de contrários, é condicional, temporal, transitória e relativa. A luta dos contrários, que se excluem reciprocamente, é absoluta, como são o movimento e a evolução, prossegue Lênin. É essa unidade que forma a chamada lei da unidade dos contrários, que é, como lei, uma invariante da oposição. Já surgiram pontos de divergência e outros surgirão, quando estudarmos os aspectos do equilíbrio dinâmico e da teoria da síntese, o terceiro termo, que a natureza não revela, ao qual os marxistas, e não Lênin, ainda dominados pelo mal compreendido desejo de identidade, deixarão se arrastar. Julgam muitos que Hegel não aceitava um princípio dinâmico positivo da realidade objetiva, mas apenas no espírito. Toda a sua obra prova o contrário, e como ele, Proudhon também a aceitava. O verdadeiro em todas as coisas, o real, o positivo, o praticável, é o que muda, ou, pelo menos, o que é susceptível de progressão, conciliação, transformação, enquanto o falso, o fictício, o impossível, o abstrato, é tudo o que se apresenta como fixo, inteiro, completo, inalterável, indefectível, não susceptível de modificação, conversão, aumento ou diminuição, refratário. Por conseguinte, há toda combinação superior, há toda a síntese, mas havia uma distinção entre ambos, profunda. Vamos examiná-la. Em três pontos essenciais, Proudhon afasta-se de Hegel. Enquanto Hegel aceitava três termos, Proudhon apenas aceitava dois, mas esses dois permaneciam constantemente face a face, enquanto Hegel coloca a oposição para sobrepassá-la, depois. Para Hegel, o ponto final é a síntese, enquanto para Proudhon há um equilíbrio entre as oposições, mas um equilíbrio dinâmico, ora rompido novamente, ora perdurável ou não. O terceiro aspecto consiste em aceitar Hegel a ideia como puramente imanente ao processo dialético, enquanto Proudhon, assim parece através do estudo da sua obra, aceitava um princípio transcendente, que dominava o devir, a ação de um princípio superior, capaz de transformar em equilíbrio a antinomia persistente, pelo menos em certos aspectos, no terreno social, isto é, capaz de tornar essa antinomia equilibrada perduravelmente. Dizia Marx, e os marxistas repetem, que Proudhon dele aprendeu a dialética. No entanto, Proudhon antes de conhecê-lo, já escrevera, em sua creation de ordre, os factos ternários, que é o caso de Hegel e dos marxistas, emprestados à natureza são puro empirismo. A fórmula geliana é uma tríada pelo prazer ou pelo erro do mestre, que conta três termos, lá onde, na verdade, só existem dois, e que não viu que não se resolve a antinomia, mas que, ela indica uma oscilação ou antagonismo susceptíveis somente de equilíbrio. Sob este ponto de vista, o sistema de Hegel tem de ser refeito totalmente, e em outra obra, a antinomia não se resolve, aí está o vício de toda a filosofia geliana. Os dois termos de que ela se compõe se balançam, quer entre eles, quer com outros antinômicos. Proudhon combatia esses, fanáticos da unidade, e afirmava que os termos opostos balanceiam-se constantemente uns entre os outros, e que o equilíbrio não nasce entre eles pela intervenção de um terceiro termo, mas pela sua ação recíproca. Foi o que levou os marxistas a verem em Proudhon um hesitante num perpétuo, balanceio, entre duas teses. Chamavam-no de pequeno burguês, como se ele quisesse, na realidade, um meio termo, quando aceitava o choque dos extremos. Para ele, a luta, o choque dos contrários, é uma categoria permanente que não pode ser suprimida. Uma das principais categorias da nossa razão, que não devemos pensar suprimir, porque, então, seria o fim do mundo e a morte do pensamento. Repetia, assim, sem saber, um ponto de vista pitagórico. O problema da tríade em Hegel, a tese, a antítese e a síntese, é mais complexo do que parece à primeira vista. Os hegelianos, tanto de direita como de esquerda, construíram uma interpretação que não aceitamos. Em trabalhos futuros pretendemos mostrar quais os erros de que julgamos eivadas tais interpretações. Parêntese nosso, mas se essa luta não pode ser suprimida, abolida, pode ser transformada. Essa paz que se pode estabelecer, não é uma destruição recíproca dos combatentes, mas a produção de uma ordem sempre superior, aperfeiçoamento sem fim, guerra e países. Esta ordem se transforma em reciprocidade. Da mesma forma que a vida supõe a contradição, quer ele dizer oposição, a contradição, por seu turno, clama pela justiça. Daí a segunda lei da criação e da humanidade, penetração mútua dos elementos antagonistas. A reciprocidade, a conciliação, para Proudhon, é a absorção de uma e de outra numa fórmula mais complexa. Ele afirmava que era preciso descobrir uma lei superior, isto é, uma fórmula de conciliação superior às utopias socialistas e às teorias truncadas da economia política. Não é possível deter-se num justo meio termo arbitrário, inalcançável, impossível, Berto. Pode admitir-se assim certa semelhança entre a dialética proudhoniana e a nietzscheana na aceitação da transformação, da transmutação que, nesta, corresponde à ordem superior de que fala Proudhon. Um fato, como unidade, em desenvolvimento, é um conjunto das suas oposições, da luta dos seus contrários antinômicos, num antagonismo mais ou menos complexo. Mas esse fato é um fato isolado, único, em si. Ele sofre a influência, a interatuação dos outros fatos como unidades que também têm essa contradição interior, mas que, no existir, antagonizam-se, ou não, com os outros. Essas contradições e antagonismos complexos formam as coordenadas da existência e vão dar a complexidade dos fatos universais no seu desenvolver. A transfiguração de um fato em outro, a sua alteridade, o tornar-se outro, não são apenas as consequências da ação dos fatores internos, da sua unidade em luta, mas também da atuação e da interatuação dos outros fatores externos, que se coordenam com ele. Querer explicar a chamada contradição, de uma semente, apenas pela intervenção dos fatores contrários, que a compõem, é esquecer a atuação dos fatores externos. A parte, com seus fatores em choque também, é transformar a dialética numa forma de raciocínio abstrato, inócuo, e desnecessário então. A transformação de semente em árvore, que a nega, e desta, na produção de um fruto, e de uma semente que a vai afirmar posteriormente, é uma compreensão meramente simplista. A semente não é uma unidade homogênea, mas uma totalidade processual, composta de muitos opostos. Em cada semente, que forma para nós um todo, há uma multiplicidade interna. Em cada parte dessa multiplicidade, considerada como unidade, conhece internamente sua luta. A semente é assim um microcosmos, um pequeno cosmos de oposições, de heterogeneidades múltiplas, diversas, que tomam direções variadas. Não é apenas a contradição, do seu núcleo e do seu invólucro, mas o núcleo é por sua vez um campo de ação de contradições múltiplas. A transformação lenta da semente em arbusto, é uma complicada luta, uma batalha imensa de muitas tendências, cujo resultado é produto dos diversos choques, das diversas oposições, que interatuando-se constantemente, transfiguram-se no seu desenvolver, em agosto. Este prossegue vivendo essa oposição em suas transformações. A síntese, aqui, foi um equívoco do simplismo dialético de alguns marxistas, que nunca o foram suficientemente para compreender a interpenetração dos quanta, tensões, de oposições, da grande luta descontínua e contínua dos diversos quanto em choque. A concepção proudoniana e netxiana, não aceitando a síntese, mas a transfiguração quantitativo-qualitativa, complementar e contemporânea de ambas, estava mais de acordo com o que a ciência atualmente iria mostrar em suas grandes e extraordinárias experiências. Essas oposições complexas, esses quanta de contradições, são compreendidos através da nossa decadialética, a dialética de dez campos, que teremos ainda ocasião de expor. O equilíbrio de que fala Proudon, a justiça como o chamava, é um equilíbrio na diversidade, e é, sem cessar instável, ativo e dinâmico, em que a contradição se move o tema da transfiguração e da transformação, só o podemos estudar na teoria geral das tensões, por exigir outros conhecimentos que serão esplanados nas obras seguintes desta enciclopédia. Intenção, esse equilíbrio, aplicado à sociedade, é o que Proudon chamava de justiça. Essa razão porque não tomei por divisa a liberdade, que é uma força indefinida, absorvente, que podemos esmigalhar e não convencer, pus acima dela a justiça, que julga, que regula e distribui. A liberdade é a força da coletividade soberana, a justiça, a sua lei. Várias vezes nos referimos a esses conceitos supremos que formam as categorias. Estudamos-las na lógica e em filosofia e cosmovisão. Os conceitos da razão e da intuição foram examinados com exuberância de pormenores, e não iremos aqui retornar a eles. Ainda não foi formulada uma classificação das categorias da dialética, pela simples razão de que, havendo, não uma, mas muitas, pois toda a lógica polivalente é uma espécie de dialética. Não é fácil estabelecer uma escala de categorias, que sirva para todas. Para Lenine, as categorias são pequenos graus de diferenciação, isto é, do conhecimento do mundo, os nós, da rede, que ajudam a conhecê-la e a dominá-la. É muito comum, entre os marxistas, considerarem-se as leis científicas como categorias, sendo essas leis, como reflexos da realidade objetiva, tomados, naturalmente, como invariantes. As categorias não são subjetivas, criadas pelo homem para a coordenação dos fatos subjetivos, mas refletem as leis da própria realidade, conhecidas à base da atividade prática dos homens. Estabelecem os marxistas várias categorias, não havendo entre eles uniformidade de pensamento. Essência é, para eles, uma categoria, e consiste no lado interno das coisas, e fenômeno o lado externo, o que está na superficialidade. Assim, diz o marxista, segundo Marx, é a matéria a essência de todos os fenômenos da natureza rosental. Outros dizem que o movimento, é a essência da matéria. Consideram os dialéticos em geral o caráter histórico das categorias que se formam através de uma longa e lenta prática humana, até serem estabelecidos como princípios apriorísticos, que antecedem depois a experiência. Nada se pode objetar a essa afirmação, porque ela realmente representa a história do pensamento e das categorias. O reconhecer a historicidade das categorias é uma grande vitória da dialética, mas implica por outro lado a necessidade de estudos que ultrapassam o âmbito da mesma, por tratarem sobre objetos que pertencem a outras disciplinas. Acostumados, como estamos, a sempre acentuar e dar validez ao que se repete, ao mesmo, ao igual, que nos leva a ver nos fatos apenas o semelhante que nos promete a conquista próxima da homogeneidade absoluta, a identidade. Temos, naturalmente, grande dificuldade para o raciocínio dialético. Ele é uma marcha para o diferente e para a sua concreção com o semelhante. Desde que o homem teve necessidade de libertar a razão e utilizá-la cada vez mais para seu desenvolvimento no mundo, sua vida não racional, o processo meramente intuitivo, foi valorado num grau hierárquico abaixo daquele. No entanto, nós, em quatro quintas partes de nossa vida, não somos racionais. Vivemos irracionalistamente a maior parte da nossa existência. Mas tal afirmativa não quer justificar devamos abandonar a razão, nem considerá-la antivital. Precisamos, sim, sem cair nas unilateralidades do irracionalismo, nem nas do racionalismo, aproveitar esse imenso campo de ação das intuições e concrecioná-las por um nexo, isto é, conexioná-las com a razão, para levar esta, para aumentar o poder de ação da mesma. A razão deve atuar na posterior e na captação dos nexos, única ação em que ela é realmente poderosa. Como muito bem o compreendiam os escolásticos ao se oporem ao apriorismo racionalista, surge uma grande problemática, sobretudo em face do pensamento kantiano, e da influência que exerceu. Em nosso, os três juízos de Kant, examinamos certos aspectos dessa polêmica entre aprioristas e aposterioristas, onde propomos uma tomada de posição concreta, que reúne e concilia as positividades de ambas, numa concepção unitária que as inclui, considerando-as como o momento abstrato de um filosofar unilateral. Música Música